Olá, companheiros, muito boa tarde, começando a análise política da semana na Causa Operária TV, hoje sábado, dia 23, aproveito já para dizer o seguinte para os companheiros, principalmente que estão em São Paulo, daqui a pouco o bloco do PCO vai se formar lá no Ato, que acontece no Largo São Francisco, e eu convido vocês a participarem, dá tempo de participar, assistir a análise, sair no finalzinho da análise e participar com a gente, Bateria dos Zumbidos Palmares, bloco do PCO lá no Ato, se a produção tiver aí o card, inclusive, pode mostrar aí, então convido vocês todos que estiverem em São Paulo para participar desse ato, junto com o bloco do PCO lá no Largo São Francisco, hoje às 15 horas, pela reestatização da Petrobras, fora Campos Neto, em defesa da Palestina, abaixo a invasão de Gaza, Palestina livre, pelo fim da independência do Banco Central. É isso aí, ato daqui a pouquinho, então, lá no Largo São Francisco. Bom, outro recado que eu sempre falo aqui é o seguinte, companheiros, verifica se você está inscrito no canal, se não tiver, se inscreva no canal, aproveita para mandar o convite para que os seus amigos, seus contatos se inscrevam também na Causa Operária TV, então compartilhe o vídeo, compartilhe o canal no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, no Telegram, no Instagram, onde mais for possível para a gente aumentar o nosso número de inscritos, o nosso número de visualizações, aproveita e clica aí no joinha para curtir o vídeo, tudo isso ajuda a gente a aumentar a visualização e visualização se transforma também em retorno financeiro. E por falar em retorno financeiro, não deixe de mandar seu superchat, seu supersticker com o valor que for necessário aí, a gente lê ao vivo aqui no programa, faz sua pergunta, companheiro Rui, e se torne membro assinante do canal. São cinco níveis de membro para você se tornar um membro da Causa Operária TV, não sei se a produção tem aí o cardápio de membros, e aí eu vou, isso, aí eu ia falar isso. E a gente está inaugurando justamente a nova maneira de você se inscrever, de você se inscrever, não, de você ser assinante do nosso canal, da nossa imprensa, que é o Catarse. Então, a gente pede encarecidamente para que você se torne membro da Causa Operária TV pelo Catarse. Por quê, companheiros? Justamente porque nós temos menos taxas e nós não ficamos também à mercê da ditadura dos monopólios aí, como o Google que controla o YouTube. Para vocês terem uma ideia, o nosso canal de cortes da Ciotv está desmonetizado. Aí está o Catarse. Em 2022, a gente ficou cerca de oito meses com o canal censurado pelo STF. Então, esse tipo de coisa pode acontecer e nós temos que dar um jeito de driblar essa verdadeira ditadura que acontece. Então, o Catarse é uma maneira de você contribuir com a gente sem ficar dependendo aí diretamente do YouTube e do Google. Então, é importantíssimo você se tornar um assinante do canal pelo Catarse. Entrar no site, a produção vai colocar aí o link para você entrar, cotv.org.br barra membro, se torne membro assinante do canal agora pelo Catarse, companheiros. Contribua com a gente. Além disso, aqui está o QR Code para você mandar a sua pergunta pelo LivePix. Também, a taxa é bem menor do que o do YouTube, é 5% contra 30%. O seu nome aparece aqui em tempo real com a sua pergunta, seu comentário aqui embaixo. E a gente também não fica dependendo do YouTube e do Google. Então, use também livepix.gg.com.br como fez aí o camarada Stalin. Acabou de aparecer a mensagem dele aí em tempo real contribuindo pelo LivePix. Companheiro, eu vou chamar aqui, vou pedir para a produção chamar mais um vídeo da nossa série. Nós estamos produzindo um vídeo por semana. O vídeo dessa semana vai ser inaugurado amanhã. Vou pegar um vídeo, como a gente não passou todos aqui ainda, a gente começou a passar na semana passada, aquele sobre as mentiras do 7 de outubro. A gente vai pegar um vídeo um pouco mais antigo dessa série sobre a Palestina, que é o vídeo sobre a história do Hamas. Então, vou pedir para a produção passar esse vídeo e convidar vocês a entrarem no nosso canal. Lá tem toda a lista dos vídeos, a série dos vídeos do nosso canal sobre a questão da Palestina. Então, solta aí, produção. Uma breve história do Hamas. Hoje, falaremos brevemente sobre a história do Hamas, o movimento de resistência islâmica. O Hamas é um partido político fundado em 1987, durante a primeira intifada, um levante das massas palestinas contra o Estado de Israel. Os fundadores do Hamas eram ligados a organizações religiosas e de caridade que decidiram pegar em armas contra os ataques israelenses aos palestinos. O grupo rapidamente ganhou popularidade por sua postura militante e de luta armada contra o Estado de Israel. O maior grupo político da Palestina, o Fatah, estava abandonando a luta armada e estava se entregando politicamente aos sionistas. Como resultado, o Hamas rapidamente se tornou o maior partido do povo palestino. Em 1991, o Partido Islâmico fundou seu braço armado, as brigadas Izzadin Al-Khatsan. O nome é uma homenagem a um grande herói da Revolução Palestina de 1936 contra os ingleses. Com as brigadas Al-Khatsan, o Hamas abriu uma nova e superior etapa de luta revolucionária contra Israel. Em 1993, o Fatah assina os Acordos de Oslo, que aceitaria a perda de boa parte do território palestino e a promessa completamente falsa de criar um Estado palestino independente. O Hamas acertadamente se recusou a reconhecer o acordo, que jogava no lixo o propósito de 75 anos de luta, a criação de um Estado democrático em toda a região da Palestina. Os acordos criaram a Autoridade Palestina, um pseudo-governo farsesco sob o controle de Israel. A partir daí, o Fatah tornou-se apenas uma polícia a serviço do sionismo nos territórios palestinos. O partido boicotou as eleições da Autoridade Palestina em 1995 e 1996 por não reconhecer acordos e considerar a Autoridade Palestina como uma criação de Israel, mas mostrou uma presença notável, alcançando cerca de 10% e 12% nas pesquisas de intenção de voto. No ano 2000, após a invasão da mesquisa de Al-Qsa pelos israelenses, começa a segunda antifada. Mesmo antes da invasão, a situação já estava tensa por conta do fracasso dos acordos de Oz. A promessa israelense de um Estado palestino provou ser, como era de se esperar, uma mentira cruel. A revolta, que durou cinco anos, fez o Hamas crescer de forma desenfreada. A segunda antifada acaba em 2005, com um acordo entre o Fatah e Israel para convocar eleições presidenciais no gueto palestino. O Hamas decide novamente borcotar a eleição, por surgir de um acordo com o Israel. Após negociações, o Hamas e outros grupos armados concordaram em participar das eleições legislativas de 2006 para consolidar sua autoridade política. Apesar da intensa perseguição e do ostensivo financiamento do Fatah pelo imperialismo, o Hamas conquistou 74 cadeiras, maioria no parlamento de 132 cadeiras, e formou um governo de unidade com a autoridade palestina. No entanto, os conflitos entre a Fatah, que atuava em conjunto com o Israel, e o Hamas, levaram à dissolução do governo. O Hamas foi forçado a assumir o controle da faixa de Gaza, rompendo com as autoridades palestinas e expulsando o Fatah, que se manteve na Cisjordânia. Apesar de ser minoria, Israel não reconheceu o governo do Hamas em Gaza, resultando em uma invasão da faixa. Apesar das elegações de que o Hamas seria uma organização brutal e criminosa, sua persistente e crescente popularidade entre os 5 milhões de palestinos prova exatamente o contrário. Ao contrário da escandalosa corrupção do Fatah, a maioria do orçamento do Hamas é destinada a programas sociais. Além do movimento político, o Hamas possui duas organizações irmãs, as Brigadas Al-Qaçã, uma ala armada, e o Dawa, uma organização de caridade. Além disso, na luta, o Hamas amadureceu enquanto partido político. Seu novo programa, por exemplo, aponta claramente que não são contra os judeus, mas contra o sionismo. A organização islâmica também abriu mão de sua antiga política de atentados em Israel para partir para uma resistência armada mais efetiva e organizada contra o Estado sionista. Mais um episódio da série sobre a história da Palestina. A gente vai lançar o novo vídeo dessa semana amanhã. E você pode acompanhar todos os vídeos da série aí no nosso canal. E eu reforço aqui, agora que eu mostrei também mais um aspecto da produção da Causa Operária TV, da nossa imprensa, reforço aqui para que você contribua com a gente. Falei do LivePix, falei de você mandar super chat, super sticker, e reforçar para que você se torne assinante pelo Catarse. Contribua conosco, se torna um assinante, entra lá no link e contribua com a imprensa revolucionária. Isso é muito importante para que a gente possa não só continuar fazendo o trabalho que a gente já faz, mas melhorando cada vez mais. Por fim, um recadinho importante aqui, já que a gente está falando da Palestina, convocar aqui, as companheiras do Coletivo Rosa do Timburgo pediram para convocar, para anunciar a reunião toda terça-feira, às 19h, campanha em defesa da mulher palestina. Essa reunião acontece online, para discutir essa campanha importantíssima. As mulheres são o setor que mais tem sofrido com esse problema em Gaza, com o genocídio que os sionistas estão fazendo em Gaza, então o Coletivo Rosa do Timburgo toda semana está reunido para discutir a campanha, discutir a campanha de rua, panfletos, atos, manifestações, atividades na internet, debates, etc. Participe da reunião, é só entrar em contato aí para esse telefone que está no card, 11-952-08-8335, e participar dessa atividade. Bom, agora sim, companheiros, vamos começar a análise política da semana de hoje, já passo para o companheiro Rui, e daqui a pouco estou de volta com as perguntas. Boa tarde, companheiros. Bom, queria começar, como sempre, falando do problema da liberdade de expressão. É um tema que nós estávamos vinculando a uma campanha financeira do Dória, mas que tem uma grande importância, independentemente de campanha financeira. eu queria destacar os principais acontecimentos em relação a esse problema aqui, que, à medida em que a gente vai expondo isso, nós vamos vendo que a situação vai se agravando. Eu queria destacar um acontecimento que é importante, provavelmente passou despercebido para muitas pessoas, porque não é propriamente um caso de censura, de uma fala, etc., e tal, que é o que está acontecendo na faixa de Gaza. O Exército de Ocupação Sionista, ele assassinou, até o momento, 136 jornalistas na faixa de Gaza. Esses jornalistas são jornalistas da Al Jazeera, rede de comunicação financiada pelo governo do Qatar, são jornalistas dos jornais palestinos, e, em geral, são jornalistas que procuram cobrir e denunciar o que está acontecendo na faixa de Gaza. Quer dizer, a primeira coisa que a gente deve dizer é o seguinte, que não se trata de acidente, não é que eles estavam andando na rua, lá, e caiu uma bomba. A esmagadora maioria dessas pessoas aqui foram eliminadas de propósito. Um ou outro pode ter sido morto juntamente com outras pessoas, porque Israel está bombardeando a população civil de uma maneira geral. Então, é natural que algum jornalista tenha morrido assim. Mas, muitos foram assassinados por francotiradores israelenses, há um caso muito famoso da principal repórter do Al Jazeera cobrindo a situação da Palestina, nós destacamos isso daí durante o 8 de março, que estava lá reportando e com um capacete de imprensa, com um colete que falava imprensa, quer dizer, não tinha como a pessoa confundir ela com um perigosíssimo terrorista, e ela levou um tiro e foi assassinada por um franco atirador e isso foi um pouco antes do 7 de outubro. O que mostra, inclusive, que o assassinato dos jornalistas é uma política deliberada, sistemática e habitual do sionismo. Alguns desses jornalistas que são palestinos tiveram a sua casa bombardeada especificamente pela aviação sionista. O que é que está em pauta aqui com esse problema? O que está em pauta é o seguinte, para você promover as atrocidades que são promovidas há muitos anos contra os palestinos, você precisa ter um controle da informação. Se as pessoas ficam sabendo o que está acontecendo, você, dificilmente, vai conseguir colocar em prática aquilo que você está programando. Por exemplo, uma ditadura, ela tem que censurar a imprensa, porque se ela não censurar a imprensa, ela não vai conseguir se sustentar. Ela tem que censurar todo tipo de manifestação democrática, independente de caráter político. Até hoje, o que é que estava acontecendo? Até recentemente. Os palestinos eram massacrados. isso que está acontecendo na Palestina hoje está muito longe de ser uma novidade. Os palestinos eram atacados sistematicamente, assassinados, presos, torturados, etc., etc., e o público, digamos assim, mundial, só tinha acesso às informações das grandes redes de comunicação do próprio imperialismo. e aquelas redes de comunicação subsidiárias do imperialismo, que são, como, por exemplo, a grande imprensa nacional, Rede Globo e outros, que publicam aquilo que o imperialismo determina. E publicam de uma maneira descarada, como se fosse a verdade absoluta, sem consultar, sem ver o outro lado, sem procurar fontes independentes, nem nada. Publicam aí e publicaram sempre a posição do governo israelense e do governo norte-americano. Aí, de alguns anos para cá, o que aconteceu? A expansão da comunicação via internet, que é muito mais democrática do que a comunicação dos grandes jornais, porque um pequeno jornal, o cidadão, hoje em dia, ele pode pegar o celular dele, fazer uma filmagem e colocar a filmagem que ele fez na internet. O custo disso daí é baixo. Você não precisa, como funcionava antigamente, mandar, contratar um jornalista e usar equipamento sofisticado, etc. e tal. Isso, logicamente, é um progresso extraordinário para a humanidade de conjunto. Nós sempre defendemos aqui a tese de que o progresso econômico, o progresso científico é progresso em todos os sentidos. Por que eu digo isso? Porque é uma parte da esquerda que acha que o progresso não existe. Não existe progresso e o que a gente considera como progresso, inovações tecnológicas, expansão da indústria, etc. Na verdade, seria uma coisa negativa. Nós nunca pensamos assim, nós pensamos que o progresso é progresso. Se dá no meio de uma sociedade contraditória, uma sociedade onde existe a luta de classes e, portanto, tudo o que acontece nessa sociedade está submetido às leis da luta de classes. A classe dominante é poderosa, procura se apoderar de todos os mecanismos, de tudo o que acontece nas sociedades e colocar seu serviço e os explorados lutam no sentido contrário. Mas, independentemente do caráter da sociedade, o progresso é um progresso real. A internet foi um progresso gigantesco, não há dúvida nenhuma disso. Hoje em dia, muita gente nem tem essa experiência. Eu, por exemplo, tenho essa experiência. Antigamente, antes da internet, se você quisesse saber o que está acontecendo na França através dos jornais franceses, você teria que ir em uma, aqui em São Paulo, por exemplo, você teria que ir em uma banca de jornal especializada que vendesse um jornal francês. Você teria que saber francês para poder ter acesso àquele jornal. Você compraria, sei lá, o jornal Le Monde, por exemplo. Estava acessível em São Paulo em algumas épocas. Se você quiser saber o que a imprensa norte-americana estava falando, você teria que ir lá e comprar o jornal The New York Times e assim por diante. Mas se imagina, para a pessoa de hoje, isso deve parecer uma coisa impossível, um mundo impossível. Como é que você faria para se informar? Você precisaria ter, primeiro, gastar um dinheiro grande. Eu me lembro que quando havia um acontecimento internacional importante, você tinha que comprar seis, sete jornais para saber o que estava acontecendo. E não sabia direito, porque esses jornais, você ia comprar o New York Times, o Le Monde, o Figaro, o Corriere della Sera italiano, o jornal espanhol, e você não ia saber direito o que estava acontecendo, apesar que você ia gastar uma fortuna, porque esses jornais eram caros, eram importados, você imagina, todo jornal diário importado como era caro esse daí. Às vezes você nem tinha dinheiro, no nosso caso aqui, às vezes a gente não tinha dinheiro para conseguir. Com a internet, quando veio a internet, eu, por exemplo, antes das redes sociais, inclusive, me dei conta de que todos esses jornais e muitos outros estavam todos disponíveis na internet. Quer dizer, você pegava um computador, digitava algumas palavras e pronto, lá estava o New York Times, lá estava o Corriere della Sera, lá estava não só o Corriere della Sera, estava lá a República, lá a Estampa, um monte de jornais. E não é só isso. E você tinha também a muito precária, mas existente, imprensa da esquerda. Então, se ia lá, partido revolucionário, não sei das quantas, falava alguma coisa que estava acontecendo na França. Uma revolução total. Hoje em dia, por exemplo, nós não precisamos ler a Folha de São Paulo para saber o que está acontecendo em Gaza. Aliás, nem vale a pena ler a Folha de São Paulo. a gente pode ter acesso via internet às notícias do próprio Hamas. Nós temos acesso a jornais que atuam na Palestina. Não são jornais grandes, mas são jornais institucionais. Então, você tem acesso a um grande número de informações. Isso é uma revolução. E como os sionistas estão desesperados com essa veiculação de informação que tem provocado uma onda de ódio contra eles no mundo inteiro, está certo que no Brasil o ódio está proibido, que é o país do amor. O ódio é ilegal, só o amor é legal. É como dizia aquele grupo da... aquela dupla da época da ditadura, Dom e Ravel, só o amor constrói. Era um lema da ditadura, só o amor constrói. Apesar de que o ódio está proibido, o ódio se espalhou contra os sionistas. Tem gente que vem falar assim, não, mas isso daqui você está estimulando o discurso de ódio contra os judeus. Não contra os judeus em geral, mas contra os sionistas. O que a gente vai fazer? Não podemos elogiar pessoas que matam dezenas e milhares de crianças. Então, a revolta se espalha pelo mundo inteiro, o cidadão com um telefone na mão, ele pode saber o que está acontecendo na Palestina e ele fica com muito ódio. Daí que o sionismo, no desespero, tomou a decisão de matar todos os jornalistas que eles puderem matar, com exceção daqueles que, logicamente, vão propagar a versão do próprio sionismo. jornais como The New York Times, etc. que dão notícias que você olha e fala que isso aqui é uma vergonha, que uma pessoa tenha a capacidade de mentir assim tão descaradamente. Então, nós temos aqui um novo tipo de censura, uma censura que é uma censura feita à base do assassinato, que mostra até que ponto estão dispostos os agentes políticos do imperialismo mundial. Porque, não vamos nos enganar, o que está acontecendo na faixa de Gaza não é uma tara dos sionistas, embora eu acredite que eles tenham taras muito graves desses sionistas. É uma característica política do imperialismo mundial. Por que é importante destacar isso daí? Porque isso ajuda a compreender o que acontece no Brasil. Você tem no Brasil hoje, nós temos falado muito disso, a famosa campanha pela regulação da internet. Regulação aqui é um eufemismo. é uma campanha pela proibição e restrição da comunicação via internet. Principalmente nas redes sociais que são onde a comunicação se torna mais acessível para o público em geral. se nós olharmos esse panorama político geral, o caso da faixa de Gaza é muito esclarecedor para todo mundo, nós temos que aprender com os casos concretos, com os fatos. A teoria é útil, ela é importante, mas nós temos que analisar os acontecimentos, os fatos. os fatos vivos. Se nós vemos o que está acontecendo na faixa de Gaza, a enorme operação da imprensa, o assassinato de jornalistas, a censura, por exemplo, as redes sociais todas impuseram uma dura restrição ao conteúdo que vem na Palestina quando se trata de defender os palestinos, quando se trata de exaltar o genocídio, não há problema nenhum. Você pode exaltar o genocídio, você pode fazer o que você quiser. Quando se trata de defender as pessoas que estão sendo assassinadas, os grandes magnatas das redes sociais impuseram uma dura censura. O que menos está censurando aí é o, curiosamente, é o Elon Musk, um milionário direitista que diz que é preciso ter liberdade na internet, mas mesmo ele não conseguiu evitar a censura sobre a questão da Palestina. humana. Então, quer dizer, nós estamos aqui numa guerra entre a vontade popular e a tendência popular a denunciar os crimes do imperialismo, a denunciar os malfeitos contra o povo de vários países diferentes e a censura. essa semana, por exemplo, eu vi uma notícia que era o seguinte, a ex-mulher do Caetano Beloso, nunca me lembro o nome dela, Paula Lavini, uma pessoa bem desagradável que todo mundo sabe que é intimamente ligada à Rede Globo. Saiu a notícia de que estavam vendendo ingressos falsos para o show do Caetano Beloso. A venda de ingressos falsos, etc., não foi inventada hoje. Isso aí já existe há muito tempo. É uma parte do processo social, a falsificação, a fraude, o golpe. o conto do vigário, tudo isso daí é muito antigo. Aí, como o pessoal anunciou isso daí na internet, então, essa Paula Lavini veio e falou assim, isso daí é para o pessoal entender por que é preciso regulamentar a internet. Não dá para entender exatamente por que você teria que regulamentar a internet, porque alguém está vendendo um ingresso falso na internet. Se você regulamentar a internet, a pessoa não vai vender mais ingresso falso na internet, porque vai ter lá uma regra, não pode vender ingresso falso na internet. Aí, o falsário vai olhar e fala assim, ó, a lei me proíbe de vender ingresso falso na internet, vou vender ingresso falso sei lá, na Praça da Sé. Quer dizer, tudo é motivo para você acabar com a internet, como se o pessoal não desse um monte de golpe na internet como dava antes da internet. A gente fica até com a impressão de que o golpe foi inventado depois da internet, a partir da internet, pela internet. é uma coisa totalmente absurda. Na verdade, não se trata do ingresso falso, que já é uma ilegalidade em si. Se você for pego vendendo ingresso falso, você vai ser processado na internet e fora da internet. Então, isso daí revela a sanha dos grandes meios de comunicação que estão muito preocupados com a perda do poder político deles. Eles querem fazer com que o mundo volte à época para a internet. Nós temos que refletir sobre isso, temos que refletir para pensar se isso daí vai dar certo, porque é toda uma operação. não é uma coisa fácil você conter a divulgação de informação uma vez que os meios se coloquem aí. Quando apareceu a prensa móvel inventada por Gutenberg no século XVI, as igrejas de um modo geral, principalmente a igreja católica, respondeu com uma onda de censura e prisões e tortura etc. e tal contra essa invenção, porque essa invenção permitia naquele momento que você rapidamente divulgasse um livro para, sei lá, 100, 200 pessoas rapidamente. Enquanto que antes da invenção da prensa móvel, para você divulgar um livro para 150 pessoas era muito diferente, muito difícil, porque ele tinha que ser em geral manuscrito. Mas isso daí não impediu a divulgação da informação. Ela continuou com todas as restrições, ela continuou existindo. As pessoas imprimiam os livros, os livros eram distribuídos clandestinamente e assim por diante. Hoje, por exemplo, nós temos aí a internet, nós temos também, temos a imprensa escrita, nós temos o rádio, nós temos a televisão, tem um monte de coisa. Agora, nós, obviamente, apesar de nós não acreditarmos na capacidade da burguesia de controlar isso daí, a não ser por meios muito autoritários, uma ditadura, por exemplo, controlar de fato, totalmente. Um certo controle eles vão exercer, logicamente, estão exercendo já. É preciso lutar contra todo tipo de restrição à internet. no Brasil, nós vemos aí, não é só no Brasil, isso daí é um fenômeno mundial, nós vemos que uma parcela da classe média, liberal, esquerdista, foi completamente dominada pela ideia de que você deve censurar tudo. Apontaram aí que a extrema direita se beneficia da internet para divulgar os seus malefícios, as suas posições maléficas e, portanto, é preciso proibir. E o esquerdista e o liberal de classe média, aparentemente, o cérebro dele tem dificuldade de realizar determinadas operações. Por exemplo, a seguinte operação, se a, operação lógica, se a se beneficia de um instrumento X, por que que B não pode se beneficiar também do instrumento X? Por que que eu tenho que proibir A e não exercer uma competição? Por exemplo, o esquerdista, ele não pensa assim. Para você ter um jornal de grande circulação, você precisa de capital, você precisa de muito dinheiro. então, só os capitalistas, que é um grupo maléfico, tem condições de ter um jornal. Então, eles deveriam proibir o jornal, porque eles não... É mais difícil ter um jornal do que falar na internet. Mas eles não se propõem a reprimir os jornais. Nunca passou pela cabeça deles que isso daí seria uma coisa necessária. E, na verdade, as pessoas que pensam assim, elas estão simplesmente defendendo o status quo. Os jornais, tudo bem. Não vamos falar nada dos jornais. Finalmente, os jornais são o status quo. A internet, não. A internet é um... Como disse aí um desses autoritários, é uma terra sem lei. Não é verdade, porque a internet está submetida às mesmas leis que toda a comunicação brasileira. Mas o que é fato é que a internet é muito mais livre. Por isso eles falam terra sem lei. Liberdade é um problema grave. Então, isso daí precisa ser reprimido, porque isso aí pode dar vazão, pode dar lugar à expressão de pessoas que não fazem parte do status quo. Ah, mas a direita se aproveita da internet. Bom, aproveite-se você também. Trave o debate de ideia. Mas a direita mente na internet. Bom, você fala a verdade. Ou se você preferir, se for do seu caráter, minta você também. ou você fala a verdade ou você mente, mas compita com a direita na internet, que é o normal. Porque senão, amanhã, o Bolsonaro fez um ato público que tomou toda a paulista. E hoje nós vamos ver a força da esquerda aqui no Largo São Francisco. Não sei se eles vão fazer o ato dentro do auditório do Largo São Francisco. se eles conseguirem lotar o auditório, vai ser muito menos que o Bolsonaro. Então não consegue competir. Então por que não proibir os atos públicos? Porque assim a direita não pode fazer ato público. A direita tem os seus, através de determinadas organizações, eles têm jornais impressos. As igrejas evangélicas, cujos pastores não vão dizer que a igreja seja, mas os pastores são bolsonaristas, tem jornal impresso. O bispo Macedo publica o jornal da Igreja Universal com quase dois milhões de exemplares. A esquerda não consegue publicar nem dois exemplares em geral. O PT nunca teve jornal. O PSOL não tem jornal. O resto da esquerda tem jornal, mas ninguém lê. Então vamos proibir também o jornal impresso, porque a direita está se aproveitando o jornal impresso. Por que não? Se é um problema de combater a direita. E se a gente mostrar tudo isso, sempre vai aparecer a pessoa que vai falar que a liberdade de expressão não pode ser restrita, porque alguém pode gritar fogo dentro do cinema. mas você pode gritar fogo na faixa de Gaza. Tenho certeza que os comandantes sionistas gritam fogo e o cidadão despeja bombas ali à vontade. Isso daí ninguém está proibindo. Bom, fora esse espetáculo lamentável que a gente vê em relação à internet, nós tivemos essa semana aqui mais um episódio grotesco. Eu falei aqui, um jornalista português, um direitista, veio para São Paulo, de Portugal para São Paulo, para cobrir o ato do Bolsonaro. Aí ele foi detido lá pela Polícia Federal, tomou o passaporte dele, foi interrogado, etc, etc, e ele fez essa denúncia. Aí questionaram para a Polícia Federal e a Polícia Federal deu uma declaração realmente extraordinária essa semana. Ela disse o seguinte, pessoas que criticam o STF e a Polícia Federal podem ser impedidas de entrar no país. você pode criticar o presidente da República, o Congresso Nacional, mas o STF e a Polícia Federal não. Qual que é a lógica disso daí? Alguém terá que me explicar. Aparentemente, isso aí é uma defesa da democracia. não foi só o STF e a Polícia Federal, as urnas. Eu acho, inclusive, que a gente deve usar um expediente na nossa imprensa, no nosso canal de televisão, que é o seguinte, toda vez que a gente quiser falar das eleições brasileiras, a gente deve dizer que nós estamos falando das eleições russas. em vez de falar Alexandre de Moraes e etc., nós temos que falar do Vladimir Putin. E aí tudo vai passar, ninguém vai brigar com você, porque as urnas brasileiras são sagradas, intocáveis, imaculadas, virginais, puras, mas as russas são verdadeiras prostitutas. Então, nós podemos falar das russas, não podemos falar das norte-americanas, que também são puras e virginais, apesar de que o Partido Democrata denunciou que a eleição do Bush foi fraudada. O Partido Democrata denunciou que a eleição do Bush contra o Al Gore foi fraudada. Mas, enfim, fraudado ou não, quando se trata do imperialismo, a mulher nunca perde a virgindade. ela pode ter passado sete anos num bordel que ela continuará virgem, de acordo com a ideologia imperialista. Bom, queria aproveitar, então, aqui, chamar os companheiros a divulgar a petição que nós colocamos na internet e que nós vamos estar distribuindo nas ruas sobre o PL das fake news. Vamos colocar a petição aí na... Nós estamos propondo aqui a rejeição do PL das fake news. PL de 2.630 de 2020. A nossa posição é clara. Não tem que haver nenhuma restrição à internet fora da lei. E a lei também não deve ter mecanismos de censura. os donos das redes sociais, etc., proveedores e tudo mais, não devem ter o direito de censurar ninguém. E os mecanismos de divulgação devem ser conhecidos do público todo. Devem ser abertos e devem ser claros. tudo o contrário disso daí é o que nós estamos vendo agora, é para ocultar os piores malefícios em nome de que estaria combatendo o mal, como eles estão fazendo com o genocídio na faixa de Gaza. Pior do que isso aí não fica. Pode aumentar de tamanho, mas pior do que eles estão fazendo lá é difícil. quando você consegue matar aproximadamente 20 mil crianças é difícil de ficar pior. Então, se isso daí, se você não pode denunciar isso daí e a censura é para isso, então vamos cortar o papo furado de que a censura é para o bem, censura é para o mal, porque o que está acontecendo na Palestina é o mal, é maldade, crueldade, é genocídio, é desumanidade. Bom, já que nós estamos aqui falando de campanhas, queria aproveitar e falar de duas campanhas que nós estamos fazendo agora. a primeira delas é a campanha em defesa do povo palestino. Todo mundo sabe que o PCO foi o único partido político do país que, diante do que está acontecendo aí, publicou cartazes, adesivos, panfletos em grande quantidade, juntamente com os comitês de luta, pregou esses cartazes nas cidades e tem feito uma campanha sistemática de esclarecimento da população brasileira do que está acontecendo na Palestina. O nosso, nós publicamos um jornal impresso, esse jornal impresso tem falado sistematicamente da Palestina, nós temos o dossiê Causa Operária, nós publicamos uma edição especial sobre a Palestina, e na internet nenhum jornal, nem mesmo imprensa capitalista, publicou mais material sobre a Palestina, esclarecendo todos os ângulos do problema do que nós, nem de longe. quer dizer, é um trabalho bastante grande, pequeno diante dos acontecimentos, porque, infelizmente, nós temos uma série de limitações, mas é um trabalho bastante grande. Viajamos ao Qatar, conversamos com os líderes do Hamas, nós estamos no processo de finalização das entrevistas que nós fizemos lá, essa semana aqui nós vamos publicar, provavelmente amanhã vamos publicar o segundo vídeo dos três vídeos que nós pretendemos produzir, que é uma entrevista com um membro do bió político do Hamas em Gaza, muito esclarecedora essa entrevista, e provavelmente até o fim da semana nós vamos publicar a terceira entrevista que é a mais importante, e onde um dos principais líderes do Hamas, político, esclarece vários problemas que são objeto de falsificação e de calúnias contra a organização palestina e contra os palestinos aqui no Brasil. Nós vamos publicar esse material em vídeo, vamos disponibilizar, nós vamos divulgar isso daí com uma grande quantidade de material, nós vamos publicar um site na internet com todas essas entrevistas e mais alguns documentos, e nós vamos imprimir aí uma quantidade grande de panfletos, um milhão de panfletos, nós estamos pensando em imprimir, chamando a atenção para essa entrevista e dando o endereço da internet, através de QR Code, para que as pessoas tenham acesso. Vamos distribuir esse material aí em DVD ou em pendrive para autoridades públicas brasileiras, intelectuais, jornalistas, que não vai impedir ninguém de mentir ou de se colocar contra os palestinos, mas pelo menos as pessoas vão ter acesso a essa informação, essa informação vai ser pública e eles vão ter que lidar com esse fato. O título dessa campanha que nós fazemos dentro da campanha da Palestina vai ser o Hamas conta o seu lado da história. isso vai ser instrutivo inclusive para uma parte da esquerda que até agora não conseguiu se decidir a apoiar a luta armada dos palestinos, porque o Hamas não é uma coisa separada do povo palestino, o Hamas é o maior partido da Palestina, ele tem o apoio de centenas e milhares de palestinos, não é uma organização minúscula que está lá isolada, não que se ele fosse uma organização minúscula nós fôssemos nos colocar contra ele, muito pelo contrário, nós achamos que qualquer pessoa que na Palestina se levante em armas contra o que está acontecendo merece o apoio de todo mundo, mesmo que seja lá qual for a sua ideologia, seja lá qual for o seu tamanho e tudo mais. Mas o Hamas, enfim, é o maior partido político da Palestina, nós temos que destacar aqui que o governo norte-americano está pressionando o governo do Catar para expulsar o Hamas do país. Quer dizer, ou eles aceitam uma proposta de cessar fogo entre aspas muito fajuta, que seria assim, haveria um cessar fogo temporário em troca de todos os presos que o Hamas tem. Não haveria troca de presos, o Hamas seria, eles apresentaram na ONU uma resolução onde o Hamas é caracterizado como organização terrorista, que a maioria dos países e a própria ONU não aprova isso daí. Então, quer dizer, é uma fraude dos norte-americanos. Seria preciso dizer fraude norte-americano meio que um pleonasmo. É uma coisa, melhor dizer assim, é uma coisa imperialista, é uma coisa dos norte-americanos. ou seja, é uma fraude, é uma coisa nojenta. Então, nós estamos aqui tentando estabelecer a verdade dos fatos. Teve jornal aí que já falou que o PCO é terrorista. Quer dizer, se nós somos terroristas, como nós estamos para jogar bomba no gabinete do Lula? O que nós estamos para fazer? Não sei direito o que eles querem dizer com o que a gente é terrorista. Porque até onde nós saibamos, o PCO atua, como diria o grande filósofo Jair Bolsonaro, nas quatro linhas da Constituição. Ninguém nunca disse que o PCO atua ilegalmente, é um partido legal. Então, companheiros, nós estamos colocando em prática esse plano, é um plano ambicioso, mas é importante explicar o seguinte, o tema é um tema fundamental hoje no Brasil e no mundo inteiro. Eu vi algumas pessoas, eu acho que em parte algumas dessas pessoas são perfis falsos da internet, falam assim, ah, precisa falar do Brasil e tal. Não, quando a gente fala da Palestina, nós estamos falando do Brasil. A Palestina não fica em outro planeta. A Palestina fica no planeta Terra. Uma vitória do sionismo na Palestina vai trazer consequências extremamente pesadas para os brasileiros. Vai fortalecer a extrema-direita bolsonarista e outras. Vai legalizar o genocídio. Vai legalizar o terrorismo de Estado. Vai legitimar tudo isso no Brasil. Num país onde a direita já é terrorista. Porque ela prega o extermínio da população pobre. Quer dizer, o que está acontecendo lá está ligado diretamente com o que está acontecendo no Brasil. É importante lembrar que em parte o treinamento das polícias brasileiras é feito pelos sionistas. As polícias brasileiras compram armas de Israel para controlar a população. Da mesma maneira que eles controlam os palestinos lá. isso daí é uma espécie de quartel general da repressão da extrema direita mundial. Aqui você vai encontrar uns sionistas que são verdadeiros lobos em pele de cordeiro. Eles vão chegar e falar assim não, veja, eu não sou favorável a tudo isso que acontece em Israel, eu sou bonzinho. mas a hora que você dispara contra o sionismo israelense eles acusam você de ser antissemita. Quem não defende o fim disso daí é de extrema direita. Pode falar que é de esquerda, mas é de extrema direita. Quem acha que isso daí deve continuar é de extrema direita, assim como as pessoas que defendiam a África do Sul do Apartheid eram todas extrema direita. Quem que defendia a África do Sul do Apartheid em primeiro lugar é os chinoistas. Então, quer dizer, essa campanha aqui não é uma campanha exótica. Nós não estamos discutindo uma coisa alheia a vida do povo brasileiro. Nós estamos discutindo a vida do povo brasileiro. Nós temos criticado o PT e o governo Lula por não terem assumido uma posição mais decidida e mais clara de defesa da Palestina. Eles não fazem nada. Os sionistas fazem atos gigantescos, defendem Israel na rádio, na TV, nos jornais, o tempo todo. A esquerda está calada. As poucas vozes que defendem aos palestinos ou são árabes ou é uma esquerda minúscula e que também não defende claramente a luta dos palestinos. Defende o palestino num sentido meio caritativo. Não mate tanta gente, é horrível. Mas não defende a luta do povo palestino. quando a gente aparece com a bandeira do Hamas, eles querem expulsar a gente das manifestações. Então, quer dizer, também não defende a Palestina. Nós ficamos aí como uma das poucas vozes que defendem efetivamente o povo palestino contra essa agressão monstruosa. Então, para que a gente possa fazer mais, para que a gente possa fazer uma campanha mais ampla, eu peço o apoio à nossa campanha financeira. As pessoas que querem contribuir podem contribuir pelo PIX, está aparecendo na televisão, palestina arroba pixbr.net. Nós estamos organizando, semana passada eu falei a data errada do jantar, né? nós estamos organizando para o dia 20 de abril talvez a gente faça dois jantares dia 20 e 21 um jantar político logicamente para arrecadação de fundos para a Palestina. O convite custa 200 reais. Não liguem para as pessoas que vão falar que a gente teria que fazer um jantar de arrecadação de fundo pedindo cinco reais para que todos os operários do Brasil pudessem participar porque não dá para arrecadar fundos assim. Você precisa ser... E a gente tem que arrecadar fundos com as pessoas que têm dinheiro. Não adianta arrecadar fundos com o morador de rua, né? Então, vamos chegar lá para o morador de rua e pedir para ele comprar um ingresso para o jantar do PCO, que é ridículo. Então, o convite custa 200 reais, nós estamos pensando em vender uma quantidade e levantar o dinheiro para a campanha da Palestina. E depois, nós vamos estar vendendo também o livro. Nós vamos disponibilizar o livro que está quase concluído na internet, gratuitamente para todo mundo, mas o livro físico nós vamos vender como uma forma também de arrecadação de fundos. Então, companheiros, nos ajudem, ajudem o povo palestino, a luta da resistência palestina, Hamas, dando uma contribuição financeira para que a gente possa dar uma pequena, modesta contribuição à luta deles no Brasil. Bom, apesar de que eu estou demorando muito com a questão das campanhas, eu vou falar de mais uma campanha que é o seguinte, campanha de filiação do PCO. Nós estamos fazendo a campanha de filiação do PCO. No começo de abril, nós vamos entregar aí ao TSE os novos filiados do partido. Então, nós estamos fazendo a campanha de filiação. Nós temos aí a expectativa de chegar pelo menos a 10 mil filiados em abril. Queria fazer uma explicação aqui. muita gente não vai se filiar ao partido achando que ao se filiar ele automaticamente contrai uma série de compromissos. Pelo funcionamento do PCO não é assim. Você pode ser filiado sem contrair esses compromissos. A filiação se transforma num apoio político ao partido. Se você quiser ter algum tipo de compromisso prático com o partido, nós vamos conversar. conversar com os filiados e ver o que cada um pode fazer. Nós temos uma distinção no nosso partido entre o filiado e o militante. Os militantes, eles têm uma atuação sistemática. Eles se reúnem em células partidárias todas as semanas, discutem a política, discutem as campanhas partidárias, participam da venda do jornal partidário. Um cidadão aí na internet nos criticou falando que essa venda de jornal é uma forma de corrupção. Até hoje eu não conseguia entender. Mas muita coisa que a esquerda pensa também não entende. Então, não há de ser uma novidade isso daí. etc. Mas uma pessoa pode ser filiada ao PCO, pode, por exemplo, dar uma determinada contribuição mensal. Os militantes têm uma contribuição estipulada pelo partido, é X% do salário ou da renda. O filiado pode contribuir com a quantia que ele quiser. ele não tem esse compromisso. A pessoa pode ajudar aí em várias atividades do partido também. A pessoa pode ajudar no trabalho da imprensa partidária. Nós precisamos de redatores, revisores, diagramadores, web designers, programadores, um monte de coisa. A pessoa pode ajudar no trabalho de artes gráficas do partido. De um modo geral, as pessoas podem ajudar o PCO em praticamente todas as coisas que, todo tipo de trabalho que você tem na sociedade. Até o trabalho de metalúrgico, têxtil, de construção civil, nós temos utilidade para tudo. Temos utilidade para o trabalho jurídico, nós temos muito processo, nós temos utilidade para o trabalho médico, para o trabalho psicológico e assim por diante. Todas as esferas de atividade artística, as pessoas podem colaborar. Há muita, muita, muita coisa que se pode fazer para ajudar a construir o PCO. Então, mas, insisto, a pessoa pode se filiar e, em um determinado momento, ela não tem condição de fazer nada disso aí. Então, nada, nada, nada. Ele fica apenas como filiado. No momento seguinte, ele vai passar a colaborar conosco. Eu queria chamar as pessoas que acham que o PCO é um partido que tem as posições políticas corretas, que atua corretamente, mas filiaram o PCO. Nós precisamos fazer o partido crescer. Aí alguém vai falar, mas se o filiado for um filiado que não faz nada, o partido estará crescendo, estará crescendo, porque ele tem o apoio dessa pessoa. Lógico, melhor se a pessoa fizer alguma coisa. Melhor ainda se ela for um militante profissional. Mas nós não estamos aqui recrutando o pessoal para as brigadas ao Kassan, que o cara não combateu os sionistas na faixa de Gaza. nós estamos aqui chamando as pessoas a colaborar com o partido de maneiras que vão, desde o apoio político da filiação até a militância integral. Entre esses dois polos extremos, cabe muita coisa que pode ser feita. Por que é importante se filiar o PCO e fazer o PCO crescer? Eu acho que muita gente que nos acompanha já percebeu que a esquerda brasileira está num beco sem saída. Hoje nós temos um ato público. Foi o ato público que foi o resultado do choque produzido pelo ato bolsonarista na praça da Avenida Paulista. No primeiro momento, acho que o choque foi grande, mas a esquerda tem uma certa resistência. Os sentimentos dela não duram muito. À medida que o tempo foi passando, eles foram perdendo o choque e decidiram convocar o ato no Largo São Francisco. E todo mundo sabe que é para fazer um ato minúsculo. O PSOL é o partido do identitário. O que a gente pode dizer? Quem não acredita no identitarismo, nós vamos falar um pouco do malefício que significa o identitarismo hoje, precisa procurar uma outra coisa. O PT não age, só eleitoralmente. Se você quer ser candidato, o PT é o melhor lugar, mas você também não vai ser eleito no PT porque as vagas já estão todas tomadas. Então, nem assim vai valer a pena. O que vale a pena no PT seria você apoiar um candidato e você teria o candidato para fazer alguma coisinha por você. O restante da esquerda fracassou já no fato de que ela apoiou o golpe de 2016. A esquerda tipo o PSTU que engloba o P, o PCB e tal, essas coisas todas, grupos do PSOL e tudo mais. Esse pessoal apoiou a Lava Jato e apoiou o golpe de Estado. Pode ser pior a cegueira política do que isso? Acho difícil. Acho difícil que você consiga encontrar um negócio mais errado, mais cego do que uma pessoa de esquerda apoiar a Lava Jato. e esse pessoal apoiou a Lava Jato, apoiou a prisão do Lula, apoiou o golpe contra a Dilma, apoiou tudo isso daí. Então, quer dizer, quando você olha, você tem o PT, o PSOL e a esquerda e o PCO. No final das contas, fica evidente que é necessário um partido grande que seja um partido de ação, que tenha uma política correta, e saiba interpretar o que está acontecendo no país, que saiba formular uma política para o Brasil. E, modestamente, como presidente do PCO, eu sou obrigado a dizer que o único partido que tem esses atributos no Brasil é o PCO. Não dá para... A gente poderia não falar, mas eu acho que é uma coisa clara. é o partido que consegue criticar o PT, mas se opor à direita quando ela ataca o PT. É capaz de apoiar uma ação do governo do PT, apesar de criticar o PT. E é capaz de agir sempre em consonância com o sentimento da grande maioria. então, companheiro, se você concorda com isso que eu disse, feliz é o PCO, nós precisamos construir um partido que seja um verdadeiro partido operário, quer dizer, controlado pelos próprios trabalhadores e que seja um partido revolucionário, revolucionário no dia a dia, não um partido revolucionário que fica esperando a revolução para um dia messiânico em que ela irá ocorrer, mas um partido que trabalha em prol da revolução e um partido comunista que defende o socialismo verdadeiro, que é contra o capitalismo, que é a favor de acabar com o capitalismo. Se você concorda com tudo isso, vamos ajudar a construir o PCO. Bom, queria começar falando do governo Lula, essa semana aconteceu uma reunião ministerial que já é efeito das pesquisas de opinião que estão mostrando que o governo não progride, do bolsonarismo que está a pleno vapor e nós estamos nos encaminhando para a eleição municipal. no final desse ano aqui. Todos esses acontecimentos, independentemente da motivação que foi apresentada para eles, independentemente do que as pessoas dizem, etc., revelam uma inquietação do governo do PT e do próprio PT sobre o processo político no país. Na reunião ministerial, o Lula disse que precisa fazer mais propaganda do que o governo está fazendo. Tudo bem, nós não podemos nos opor a isso. O governo, todo mundo que faz alguma coisa deve fazer e deve mostrar para os outros o que ele está fazendo. isso aí faz parte da política. E, realmente, a comunicação do PT é lamentável. O PT não tem jornal, o PT não tem nenhum tipo de órgão de massas, não tem jornal nem na internet, tem um site do PT lá, mas não é um jornal. não tem o que a esquerda sempre, durante um período tinha, que eram órgãos populares e sindicais, não tem nada disso, está desamparado. Ao mesmo tempo, a direita tem muitos órgãos de comunicação, ela é poderosa. só, eu tenho falado aqui da Universal, só a Universal tem 64 estações de rádio. Então, é complicado de competir, é ou não é? É zero contra muita coisa. A Universal é uma espécie de modelo das igrejas evangélicas. Eles têm uma televisão, 64 estações de rádio, um jornal de distribuição gratuita, semanal, com quase dois milhões de exemplares, sem falar que eles têm o culto que acontece no mínimo uma vez por semana, que é uma tribuna para os pastores da Universal convencerem o pessoal. Mas não é só isso. Eles fazem reunião de casados, de solteiros, de casais que vão se casar, de sei lá. Eles têm uma rede de interação social. o que a esquerda tem? Nada. A gente fala a esquerda, por exemplo, a Universal, tenho certeza, tem um movimento lá de mulheres. Eles devem fazer reunião com as mulheres, devem explicar alguma coisa para as mulheres que seria da religião deles. No dia 8 de março, teve o ato das mulheres aqui em São Paulo. Reunir uma miséria de pessoas e impedir o pessoal de falar porque eles não têm segurança de que nem aquela miséria de pessoas não fosse ser influenciada pelo PCO. Isso sabe o que significa? Que esses movimentos são movimentos não existentes. São duas, três pessoas aí que fazem comentários desagradáveis na internet com popularidade zero. Aí você pensa, não, mas a esquerda tem os sindicatos. Sim, mas os sindicatos da CUT estão completamente esvaziados. Essa que é a realidade. Você acha que no sindicato tem, sei lá, coisas assim bem simplesinhas de fazer? Festa junina dos associados? Não, não tem nada. De vez em quando esses sindicatos aí, a maioria deles, chamam a assembleia para discutir a campanha salarial e olhe lá. Um que outro sindicato faz um congresso do sindicato. E o maior esforço das diretorias sindicais é nas eleições sindicais, que significa que eles vão continuar na direção sindical. Tem encontro de casais, não tem nada. Tem nada de nada. A maioria não tem nem imprensa. Então, é óbvio que o governo, quando o Lula fala que precisa comunicar melhor, não sei direito no que ele está pensando como é que ele vai comunicar isso daí, por onde que ele vai comunicar. o que eu sei é que o governo Lula gastou, está gastando ou vai gastar, não sei direito, 110 milhões de reais com a Rede Globo para fazer propaganda do governo. Então, é assim, a Igreja Universal tem o seu próprio esquema de divulgação. e o PT tem a Rede Globo. Aí eu deixo no ar a seguinte pergunta, vai dar certo? bom, o governo apresentou os índices do que ele fez. De fato, comparado com o governo Bolsonaro, o governo Temer, o PT faz muito mais. Mas o governo Bolsonaro e o Temer, eles não dependem do que o governo faz para se manter lá, em geral. Eles se mantêm por outros meios. e o governo do PT depende muito disso. E, sinceramente, os números que eu vi serem apresentados pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, eles não impressionam ninguém. Tem, logicamente, o pessoal, tem um pessoal aí que é petista, ou que é a favor do PT, não sei nem se é petista, que fala, nossa, os números, aumentou isso, aumentou aquilo, tudo bem. Mas isso daí é uma vitória no papel. É uma vitória no esquema de jogo. Não tem aquele negócio do técnico que chega lá e fala assim, olha, então, nós temos aqui o melhor ponto direito, o outro time é fraco, pá, 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 e monta o esquema, você corre por aqui, aquele corre por ali, etc. e tal. Tudo bem, mas você tem que... O problema não é esse, não é botar no papel. O problema é o jogo. Tem que ganhar o jogo. E o problema aqui é o seguinte, estatística não convence o povo. se você chegar para um cidadão que está morando na rua e falar que no Brasil o emprego aumentou, para ele não vira nada. Você falar que o governo investiu aí não sei quanto na saúde pública, quando ele vai no SUS e ele vê que aquele negócio lá é um negócio cada dia mais sucateado, é o que ele vê que tem importância, não a estatística. Quer dizer, ou você impressiona a pessoa com fatos ou você não impressiona a pessoa. Estatística não ganha o jogo. Então, por exemplo, uma das coisas que os petistas costumam falar é o seguinte, a inflação caiu. Tudo bem, mas se você vai no supermercado, se você vai na feira, os preços estão altos em relação ao salário. Você precisaria cair muito para melhorar a situação. Um por cento aí não vira nada. Aí o cidadão vai ver o aluguel dele, é uma fortuna. depois ele tem que pagar um monte de taxa, etc e tal, imposto, bababá. O imposto de renda começa a ser cobrado a partir de dois salários mínimos. Isso é real. Quer dizer, se nós queremos fazer uma discussão sobre o impacto que o governo PT causa, nós temos que ver o que o impacto ele causa na vida das pessoas e não nas estatísticas. Tudo bem, a situação brasileira não é culpa do Lula. Não estou dizendo isso e seria desonesto falar isso daí. Tem gente que fala isso daí. É, a situação de educação no Brasil está aí, o Lula e tal. Não, não é culpa do Lula. Isso aí já estava. Isso aqui é culpa do retrocesso permanente do país. O Brasil tem andado para trás desde que da chamada redemocratização, ele voltou várias décadas para o passado. A indústria diminuiu, a massa de desempregados é gigantesca, a aposentadoria foi diminuindo com o tempo, as empresas de serviço público foram privatizadas, 40 anos atrás, 50 anos atrás, para você pagar a conta de luz, você tirava um trocado do bolso e pagava a conta de luz. hoje é um sufoco e cada dia piora, cada dia piora. Então, quer dizer, o governo precisaria ter programas que tivessem uma incidência maior sobre a vida da população. Nós falamos isso desde o começo. O principal programa assistencial do governo Lula, que é um programa, muita gente não entende isso, paliativo, é o Bolsa Família. Quando você fala que é paliativo, a pessoa se confunde porque ele é um programa permanente. Então, o pessoal acha assim, programa permanente não é paliativo. Não. Um programa permanente para combater a fome é um programa paliativo. Você está atacando, o que é paliativo? você está atacando o sintoma. Você não está atacando o problema. É um analgésico. Se a pessoa tem um problema sério, vamos supor, no fígado, ela precisaria de um tratamento intensivo, de uma cirurgia, sei lá. Não adianta você dar um remédio para a dor. Isso é paliativo. Adianta, quer dizer, ninguém que gosta de ficar sofrendo. Ninguém que gosta de ficar sofrendo. ele tem um efeito, mas é paliativo. Ele não ataca as causas. A situação no Brasil, ela se deteriorou muito nos últimos anos. Ela vem se deteriorando gradativamente. Ela se deteriorou, inclusive, durante os governos do PT, porque os programas do PT são todos eles ou paliativos ou superficiais. Eles não são programas em geral estruturais. Eles não modificam a arquitetura geral da coisa, que a gente costuma chamar de estrutura. Não modifica aquele negócio. Modifica só... Quer dizer, você não troca as paredes, a fundação, nada. Você pinta a fachada. Você conserta o telhado. Os programas são desse sentido. Eles atingem a superfície da coisa. O que nós precisaríamos no Brasil é uma política que atingisse fatores fundamentais. Por exemplo, reverter as privatizações. O governo do PT nem cogita isso daí. Nós temos aqui a Petrobras. É uma fonte gigantesca de riqueza. O Brasil é um país que tem muito petróleo. Atualmente, é o nono país produtor de petróleo do mundo. Mas, se ele explorar todo o petróleo, ele pode ser um dos primeiros países produtores de petróleo. Agora, se você explorar todo o petróleo, vai aumentar a riqueza nacional? Vai aumentar. Mas, a maior parte dessa riqueza vai para fora. O que acontece com a Petrobras é o seguinte. Um cidadão que mora lá em Nova York ou em outra cidade dos Estados Unidos ou na Europa, sei lá eu, um belo dia, ele pegou um dinheirinho dele e comprou ações da Petrobras. Está certo? Essas ações da Petrobras que ele comprou, vamos supor, 20 anos atrás, na época do governo FHC, quando a Petrobras foi semi-privatizada, a FHC de quando? De 94, 94, 16, mais 24, 40 anos atrás. Como cidadão, 40 anos atrás, ele comprou 100 mil reais em ações. E vamos supor que ele manteve essas ações com ele. Ele já recebeu aí, por esses 100 mil reais que ele usou para comprar as ações, ele já recebeu mais de milhão, milhões ele recebeu. ele vai continuar recebendo, porque ele comprou um papel. Enquanto ele recebe milhões, o povo brasileiro morre de fome. Se você pegar todo o dinheiro do Bolsa Família, eu não fiz a conta, mas eu acho que não dá um ano de dividendos da Petrobras. Que é pago para a gente que não trabalha, que não é brasileiro, que não vive aqui. que um belo dia na vida ele comprou um papel. E aquele papel deu a ele o direito de para sempre receber os lucros da Petrobras. Ele não participa da administração da Petrobras, ele não faz nada. Ele podia estar morto. Ele continuaria recebendo milhões. quer dizer, é uma coisa mais ou menos óbvia que se você tem essa situação, e nós temos essa situação em várias empresas estatais, Vale do Rio Doce, Petrobras, Telebras, grandes empresas, das maiores do mundo na sua área, das maiores, três. isso significa que o Brasil é como a gente vê naquele, sabe aquele filme de vampiro, que o vampiro morde a veia do pescoço da pessoa e a pessoa começa a ficar branquinha, porque o sangue está indo embora, e termina o cidadão que foi atacado pelo vampiro era negro e ele está branco. Essa é a situação do Brasil. O Brasil é esse cidadão que está sendo atacado pelo vampiro. Nós estamos sendo atacados pelos vampiros das finanças internacionais. Bom, aí alguém pode falar, mas o governo Lula consegue resolver isso daí? Provavelmente não, com medidas administrativas. Mas aí eu coloco o seguinte, se você está sendo atacado por um vampiro, o vampiro está sugando todo o seu sangue, e você fala, eu só posso reagir ao vampiro com medidas administrativas, o que você é? Um suicida, um servo do vampiro. não tem no filme aquele cara que é o servo do vampiro? Você é um servo do vampiro, porque você sabe que o vampiro não vai ser contido com medidas administrativas, mas você insiste em usar as medidas administrativas. Então, você é um servo do vampiro. Não tem aquelas comédias que o cidadão puxa a cruz para o vampiro e o vampiro fala, eu sou muçulmano? O que está acontecendo aqui é isso daí, puxaram a cruz para um vampiro que não é católico, não é cristão. Na verdade, a piada é que o vampiro é judeu, o vampiro fala, eu sou judeu, não sou cristão. Não adianta isso daí. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar a vida inteira aqui puxando a cruz para o vampiro judeu? e falando que isso aí vai dar certo e o sangue indo embora? Se o governo Lula e o PT ficarem só nisso, eles vão, eles estão, na verdade, tenham eles consciência ou não, alimentando uma farsa. Enquanto o povo morre de fome, está certo? Enquanto os bancos, que é outro tipo de vampiro, porque tem o acionista dentro de empresas estatais e tem o banco. O banco é um vampirão maior, não tem aquelas histórias que tem um monte de vampiro, tem o vampiro mestre, esses são os bancos. Os bancos, eles pegaram a jugular do Estado Nacional brasileiro e grudaram lá. Eles não matam o... o ser, mas eles deixam ali o cara semi-morto para eles poderem dar um pouquinho de comida, depois voltam lá e sugam o sangue do cara de novo. Eles levam 60% do orçamento federal. perto dessa sucção vampiresca, o Bolsa Família é uma esmola, é dinheiro de pinga. Quer dizer, o país, ele está sendo consumido pelos vampiros. E aí, a política do governo seria o quê? Pegar o que sobra do orçamento federal, aí você tem que pagar as forças armadas, que trabalham muito pelo Brasil, como a gente tem visto. Você tem que pegar a polícia federal, os nossos gloriosos e impolutos deputados e senadores, o funcionalismo público, e quando você acaba de pagar todo esse pessoal, sobra um tiquinho para você investir em programas sociais. aí você descobre que mais da metade, mais de 60% da população brasileira ganha de um salário mínimo para baixo. e você não vai conseguir reverter essa situação com essa latisquinha do orçamento. Tudo bem, o Lula foi eleito? Foi eleito. Ele tem que administrar o país nas condições dadas, ele tem que administrar o país nas condições dadas. Ele destina o máximo que ele consegue para projetos sociais? sim, ele destina bastante coisa para os projetos sociais, só que não é suficiente para resolver o problema. Não é suficiente nem mesmo para dar sustentação ao governo. Essa aqui é a nossa tese, que nós temos insistido sistematicamente. Você não vai conseguir se manter. o PT, ele vive dos êxitos passados do governo Lula número um, número dois, da Dilma e tal. Mas aqueles governos foram circunstâncias excepcionais. O governo PT pegou uma maré favorável na economia mundial. Transitória, mas favorável. o Brasil vendeu uma quantidade gigantesca de minério de ferro para a China, que é um mau negócio para o Brasil. Mau negócio. Vender minério de ferro é um mau negócio. O bom é você pegar o minério de ferro, produzir estruturas e metal e vender essas estruturas, que você ganha mais. ganhou muito dinheiro com essa política, que era uma política, em grande medida, de dilapidação da riqueza nacional. Mas a política mundial não está favorável. O capitalismo está em crise. A mesma crise que pegou o governo da Dilma continua aí operando. Não superou. essa crise é de 2008. Não conseguiu superar a crise de 2008. Nem vai superar também. Aí você precisaria ter pessoas que conseguissem fazer um prognóstico da situação econômica. A tendência, pelo contrário, dadas as derrotas que o imperialismo vem sofrendo, e o imperialismo seria a mola mestra da economia mundial, é que a economia mundial entre num espiral de crise. Se um espiral de crise atingir o Brasil, o que hoje é uma coisa moderadamente ruim, vai ficar horrível. Então, precisaria ter uma alternativa política a isso daí. quer dizer, o que é preciso? Além de governar e tal, e fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, é preciso entrar numa luta política contra os vampiros. tem que deixar a cruz, o vampiro é judeu, tem que deixar a cruz, tem que pegar uma estaca de ferro para enfiar no coração do vampiro. Tem que deixar a luta institucional, o esforço institucional, burocrático, não vai resolver a parada. quer dizer, seria preciso uma mobilização, por exemplo, o que também não vai resolver o problema do Brasil, mas isso daí poderia levar a uma melhora mais significativa, reestatizar as grandes empresas estatais, pelo menos. Isso aí poderia fazer com que entrasse muito dinheiro no Brasil, para o povo brasileiro. poderia ter uma melhora significativa na educação, na saúde, etc. Quer dizer, para isso é preciso uma mobilização política, uma luta política sistemática, não vai acontecer também de dia para a noite. Mas qual que é a política do PT? A política do PT, infelizmente, não vou nem falar do resto, porque o resto é pior do que o PT. Não é de mobilizar ninguém para nada. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui, dia 23, com o ato no Largo de São Francisco. Já o fato de convocar o ato para o Largo de São Francisco mostra que a intenção não é mobilizada. Aí nós temos esse lado perverso da política da esquerda, que é o apoio às mazelas jurídicas do STF. que a esquerda não percebe, mas estão gradativamente transformando o país numa ditadura. E, se a gente olhar bem, o pior tipo de ditadura possível, porque não é que você tem leis ditatoriais, é que você não tem lei nenhuma. os juízes e as autoridades públicas é que decidem o que pode e o que não pode fazer. Quer dizer, até na ditadura, o maluco que estava no STF era controlado pela lei. Era uma lei de uma ditadura? Era, mas tinha lei. e vamos falar o que é verdade. Na época da ditadura, só o governo federal lá em cima que podia passar por cima da lei. De vez em quando eles passavam por cima da lei, da lei que eles mesmos tinham feito. Aqui não. Qualquer juiz de porta de cadeia e qualquer ditadorzinho de bairro pode passar por cima da Constituição porque o STF autorizou tudo isso. A arbitrariedade é total. Não tem mais nada. Aí o que vale? Vale a iniciativa da direita. A gente vê nesse caso do sionismo, por exemplo. Estão processando pessoas com crimes imaginários. De onde eles tiraram o crime imaginário? Do STF. A censura come solta, os direitos da população não valem nada. O que nós estamos ganhando com isso daí? Ah, mas eles vão botar o Bolsonaro na cadeia. grande coisa. Sem falar que nós temos alertado de que cada vez que eles vão para cima do Bolsonaro, eles perdem prestígio em vez de ganhar. O último episódio dessa novela aí é esse negócio do coronel Cid. o cidadão conversando sabe-se lá Deus com quem falou que ele falou que o STF contra o Bolsonaro falou que o STF queria que ele falasse. Ele falou isso aí é assim, eles põem você na cadeia por tempo determinado, faziam isso, faziam aquilo, você é obrigado a confessar a falar o que eles quiserem. Quer dizer, é altamente desmoralizante para o processo de luta contra a extrema direita. e aí alguém vazou o áudio, lógico, alguém quem? Bolsonaristas. É um prato cheio, vamos falar o que é verdade. Você pegar o cara que confessou um monte de coisa, falando que o que ele falou é tudo bobagem, o que ele falou, o que o pessoal esperava que ele falou porque ele estava sendo coagido, é a volta da Lava Jato. e é uma volta pior do que a Lava Jato, porque a Lava Jato já está desmoralizada. Mas, nós aqui não somos ninguém, nós somos uns pobres coitados. Durante todo esse período o pessoal tem insistido que não, que esse é o caminho, é isso que vai dar certo. Eu não vejo isso daí dar certo, no mundo real eu não vejo, eu só vejo o negócio dar errado, condenaram um monte de gente pobre, uns pobres coitados, nós fomos os primeiros que falamos que eles eram pobres coitados, aí o Bolsonaro, que não é trouxa, usou a mesma expressão no ato público, condenaram uns pobres coitados, aí alguém vai falar que nós estamos alimentando o Bolsonaro, não, nós estamos falando o que é, o Bolsonaro usa se ele quiser ou não, assim como outras pessoas podem usar o que a gente fala também. É uma vergonha, chegou ao ponto deles levarem para a barra do tribunal, do STF em Brasília, veja só, vamos congelar essa imagem aqui, STF em Brasília, juízes, togados, de preto, aquele, aquele aparato morceguento que eles têm, todos sentados em cadeira de couro e tal, com aquela cara séria, levaram lá para o Banco dos Réus, em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, acusado de conspiração para a derrubada violenta do Estado democrático de direito, armada, um morador de rua. Tudo bem que o pessoal não tem, eles não, acho que o dispositivo da vergonha nas autoridades públicas é, eles tomam alguma vacina que impede que eles tenham vergonha das coisas que eles fazem, mas eu, por exemplo, teria vergonha de levar o morador de rua acusado de ser um perigoso terrorista, conspirador para derrubar o Estado democrático de direito. Morador de rua, o cara mora na calçada. Aí, logicamente, quando eles se deram conta que ele era morador de rua, arbitrariamente também, porque se ele foi até lá, ele tinha que ser condenado. Aí, um olhou para o outro e falou, essa aqui não dá para condenar, soltaram o cara, mas o cara está preso há um ano. Aí, a gente pode dar um desconto, porque, de repente, ter ficado na cadeia um ano, estava melhor do que morar na rua, sei lá. É ridículo. O que a gente pode dizer sobre isso daí é ridículo. E o pessoal está afirmando para a gente que vai dar tudo certo e tal. Aí, a hora que o Bolsonaro lota a paulista de ponta a ponta, o pessoal vem e fala assim, não foi um ato importante. Tudo bem, pode ser que não tenha sido importante. Agora, você, meu amigo, não consegue fazer ato nem para o Largo São Francisco. Então, o dele é melhor do que o seu. Ele tem mais mobilização, ele tem mais gente. E não é uma coisa fictícia. isso conta no enfrentamento no dia a dia. A tropa de lá está com moral alto, está cheio de de certeza, de segurança. A tropa do lado de cá não sabe mais o que fazer. Está agarrada naquele pano preto do Alexandre de Moraes. quer dizer, o problema da mobilização, eu sou obrigado a dizer aqui que nós tivemos uma vitória. Qual que é a vitória? hoje em dia, no PT, entre as direções do PT, independentemente do que eles façam, há um acordo que precisa ter mobilização. E se não tiver mobilização, eles vão levar, eles e nós, e todo mundo, vão levar uma fumada brava da direita. não estão fazendo nada, mas pelo menos nós chegamos nesse ponto, tem um acordo, já é alguma coisa. Não, eu digo seriamente, não é uma ironia, é um passo adiante, o pessoal pelo menos chegar à conclusão de que é preciso fazer alguma coisa. É um passo adiante. Nós estamos falando disso aí, mais de um ano já. Nós estamos aqui em março de 2024, quer dizer, o governo tomou posse em janeiro de 2023, é um ano e três meses. Nós estamos falando disso aqui quase todo dia, eu pareço um disco rachado, tem que ter mobilização popular, tem que ter mobilização popular. Tem gente que até pergunta, mas como é que seria essa mobilização popular? parece uma coisa assim, do arco da velha. É o que o Bolsonaro está fazendo, é o que as igrejas estão fazendo. Precisa ter uma consciência, precisa ter um movimento sério. Por exemplo, tem que pegar esses caras que decidem fazer ato no lar de São Francisco e tirar eles e colocar um pessoal mais sério, que saiba o que está fazendo. Isso aí não é sério. tem que pegar esse pessoal que impediu o PCO de falar no ato 8 de março, tirar eles do... Nem sei o que esse pessoal comanda, mas se eles comandam alguma coisa, tirar eles, porque desse jeito não vai para lugar nenhum. O PT tem que ter um pessoal, o PT e a CUT, que comecem a mobilizar as pessoas para os protestos contra o massacre na Palestina. tem que tirar panfleto, ir no bairro, conversar com o povo. Tem que chamar os sindicatos, fazer uma reunião e começar a botar uma turma que está decidida a fazer as coisas acontecerem e começar a forçar esses sindicatos a fazer reunião com os trabalhadores, a tirar boletim nas fábricas, no local de trabalho, nos bancos, nos correios. tem que chegar para o sindicalista e falar, meu amigo, você tem que ter uma imprensa sindical. Nós precisamos chegar no povo. Já teve isso no Brasil. Precisa, por exemplo, estimular e apoiar as iniciativas de imprensa que são a favor da esquerda. não pode dar 110 milhões de reais para a Rede Globo. Tem que investir um pouco de gente, tempo e dinheiro na mobilização e não pode ser uma mobilização meramente eleitoral. Primeiro que, na eleição, o negócio vai mal. A direita também está bem mais organizada do que o PT na eleição. aí o Lula, que é uma pessoa, um cidadão liso, ele fez acordo com Deus e o diabo para ver se ele apresenta o resultado eleitoral. Mas se ele apresentar esse resultado eleitoral, isso daí não é nada. Se esse país ganhar no Rio de Janeiro, o que a gente vai ganhar com isso? Nada. Como ninguém está ganhando nada hoje. o Boulos. Boulos, aí se ele for eleito, que está parecendo que não vai acontecer, a primeira coisa que ele vai fazer é um acordo geral com a direita. Enfiaram a Marta Suplicy. O que a Marta Suplicy vai resolver aí? Marta Suplicy estava no governo do Nunes. Aí o PT convidou ela para ser candidata a vice-prefeita. Acho que ela chegou para o Nunes e falou, você me põe de vice-prefeita? Eu falo, não. Então eu vou para o Boulos. E aí? Você elegei amanhã a Marta Suplicy entra no PL do Bolsonaro. O que significa isso? É uma vitória imaginária. Bom, então nós estamos nesse PL. minha opinião, nós estamos indo de mal a pior. O PCO vai fazer o que for possível, mas o PCO não é o PT, não tem o tamanho do PT, não tem o dinheiro do PT, não tem a estrutura do PT para fazer as coisas, mas vai fazer tudo o que for possível. Vamos ver se o povo reage, porque normalmente quem salva essas situações, se a gente ver a história do mundo, é o povo. O povo que ninguém liga para eles, o pessoal gosta de pisar em cima, no final das contas são eles que salvam a situação. Os de cima raramente salvam a situação. Bom, aí nós temos um problema que está relacionado com esse, que é muito grave, que é a política, digamos assim, penal da esquerda. nós tivemos várias manifestações disso daí. Primeiro, o governo Lula decidiu investir no combate ao crime organizado. Não sei quantos bilhões de reais que ele vai investir. É dinheiro jogado fora. Eu sei que muita gente vai discordar, vai falar que nós somos críticos demais, etc. Então, eu quero deixar aqui a minha posição pessoal e a posição do PCO é que é a mesma coisa que jogar dinheiro no lixo. Isso do ponto de vista do dinheiro. Do ponto de vista prático, é jogar dinheiro no bolsonarismo. Uma coisa que o pessoal do PT não entende é o seguinte. Muitas vezes, ditaduras e golpes de Estado surgiram porque um determinado governo precisava dos aparatos de repressão e dos homens fortes para resolver algum problema, como, por exemplo, o crime organizado. Então, você dá corda no aparato de repressão e o aparato de repressão se fortalece e depois derruba você. é um caso banal na história do mundo isso daí. Não quero dizer que é isso que vai acontecer diretamente no Brasil, mas a ideia geral é válida. Você está investindo num perigo, numa coisa que vai te colocar em perigo. Precisa prestar muita atenção nisso daí. Quer dizer, você está gastando dinheiro que você podia usar melhor, está fortalecendo pessoas que são seus inimigos. Bom, aí a gente vê, eu acho que o melhor retrato dessa política, que é uma política de recuo total diante do bolsonarismo, é o que aconteceu no Congresso Nacional essa semana. A extrema-direita, os bolsonaristas, os lavajatistas, os brasileiros, etc., como a gente sabe, eles são uns sádicos. Eles têm um problema psicológico. eles são sádicos. Eles gostam de maltratar as pessoas. Eles ficam felizes de maltratar os outros. Eles fazem isso daí em nome do bem, em nome de Jesus Cristo. Mas o fato é que eles gostam mesmo de maltratar. Sabe aquele cara que não consegue ter sexo, a não ser quando ele está batendo na mulher? Eles são esse tipo de pessoa. Eles só conseguem ter prazer maltratando os outros. aí o que acontece? Eles elaboraram uma política sádica que é a seguinte, restringir a saída de presos nos feriados. Natal, Ano Novo, etc. Quer dizer, a prisão brasileira já é um caso para o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Todo mundo sabe disso. Você bota as pessoas lá eu vou até eu vou pedir para a produção aqui, só para a gente ter uma ilustração, colocar uma foto aqui na ONU. A prisão brasileira é assim, uma sucursal do inferno. Não tem o McDonald's nos Estados Unidos, tem o McDonald's no Brasil, mas tem o inferno onde vive o tinhoso, as almas condenadas e a prisão brasileira é uma sucursal do inferno. É o inferno na Terra. você tem lá um monte de gente, nós temos quase que 800 mil pessoas que estão aglomeradas em espaços em espaços minúsculos que pegam doenças infecciosas que são maltratadas e são torturadas. vamos botar uma foto aqui bem ilustrativa dessa situação. Pessoas que estão sendo tratadas de maneira desumana. E aí os deputados de direita está aí, eu mandei. Vamos colocar essa foto aí para gente ilustrar o que nós estamos falando. Olha que maravilha. isso aí é uma prisão brasileira para quem nunca viu, nunca conheceu. Isso aí não é uma reunião de presos. Não é uma festa. Isso aí é onde os caras moram. Eles moram todos nesse espaço minúsculo. Dá para perceber que eles estão todos sem minutos porque o calor é insuportável. A comida é uma bosta e é uma coisa degradante para um ser humano. O direitista ele se sente bem vendo essas coisas porque ele é um sádico, ele é um ser humano perturbado. Mas um ser humano normal olha para isso daí e se sente degradado porque a pessoa que está lá nessa foto é um ser humano igual a você. é um tratamento que a humanidade está recebendo. É uma coisa horrível. Aí os sádicos da direita eles foram lá e eles falaram como é que a gente pode piorar a situação desse cidadão? então eles pegaram o negócio de que algumas pessoas saem no Natal vamos supor e das pessoas que saem fulano cometeu um crime quando saiu. então pegaram esse pretexto para proibir até essa saídinha. Na Assembleia Legislativa a direita está tentando restringir a visita íntima dos presos. E eles vão continuar com isso. Eles já aumentaram as penas. No Brasil você só poderia ter penas até 30 anos. Agora graças ao Sérgio Moro esse honestíssimo juiz você pode ficar 40 anos na cadeia. Eles aumentam as penas e tudo mais. Esse pessoal na foto aí vocês podem ter certeza absoluta de que uma boa parte deles não foi julgado. O cidadão fica preso um, dois, três, quatro anos sem julgamento. Esperando o julgamento. e aí você imagina a cadeia é uma selva que tem gente perigosa lá dentro você coloca pessoas que são mais mansas do que os outros vão sofrer na mão dos perigosos. É uma coisa horrível. É um show de horrores é um filme de horror. Aí decidiram que não pode ter a saídinha. Daqui a pouco vão decidir que não pode nem comer nem beber água não sei o que eles querem. O sadismo é total. Até aí normal. Direito é maioria no Congresso. Direito é direito eles são sádicos eles torturavam as pessoas na época da ditadura militar eles achavam bonito isso daí. Eu vejo as pessoas que vão na rede social e os caras são sádicos. se você falar a favor dessa gente eles vão tratar como se você fosse um não sei lixo absoluto. Uma coisa que me espanta sempre é que toda vez que você vai no perfil do cara que está falando tem lá cristão tem a cruz atrás Jesus Cristo está muito mais no papel desse pessoal que está na foto do que no papel da polícia. Eu saiba que ele nunca foi chefe de polícia em nenhuma cidade da Judéia. Eu inclusive tenho para mim pode ser que eu esteja lendo o livro errado que o homem foi preso foi considerado um criminoso foi chicoteado foi torturado brutalmente foi chicoteado fizeram ele arrastar uma cruz pesada de madeira pelo Monte Calvário e depois pregaram ele na cruz lá em cima e deixaram ele morrer. Quer dizer a polícia fez isso daí. Ele seria ele se a gente transportar a cena para o Brasil ele seria um criminoso condenado e executado pela polícia torturado e executado pela polícia. Mas o pessoal que se diz cristão acha que ele era o chefe de polícia. Eles pensam que Pôncio Pilates foi pregado na cruz. Quem mandou pregar na cruz foi Jesus. E aí não se sabe por que usaram a cruz como símbolo do cristianismo. Mas a gente precisa esclarecer Jesus não era chefe de polícia não era torturador não era o homem da lei e da ordem ele foi uma pessoa que foi considerado pelos religiosos pelos hierarcas do judaísmo como criminoso e aí os romanos diz a Bíblia falaram não sei não estou vendo direito que crime que ele cometeu mas vamos bater nele mesmo assim. Porque a gente gosta de bater em todo mundo. Quer dizer o cristão de hoje seria o o o o Caifás da igreja judaica e o Pôncio Pilates. e Jesus seria um desses caras que está dentro desse negócio aí. Agora o que é espantoso nesse episódio? Porque até aí que a direita seja assim sádica emocionalmente perturbada psicologicamente prejudicada isso é normal. O que não é normal é que todos os deputados da esquerda votaram junto com eles. Isso é que não é normal. aí eu vi lá a mulher do Sérgio Moro ridicularizando o pessoal. Falando que todos eles votaram a favor mas nenhum deles vai reconhecer e defender em público esse negócio. Que é verdade. Ela está certa. Porque é feio isso daí. É uma capitulação diante da ofensiva bolsonarista contra a população pobre brasileira? Total. Então quer dizer vai de capitulação em capitulação. A única coisa é que eles apoiam o Alexandre Moraes que é outro policial que é outra pessoa que gosta de de massacrar o pobre também. Porque o Alexandre Moraes quer botar o Bolsonaro na cadeia quem sabe isso aí garante a eleição. Vamos ver se vai garantir a eleição municipal também. É uma capitulação total. Total e completa. Aí o que que acontece? Coincidentemente essa semana saiu saíram duas notícias envolvendo jogadores de futebol. Primeira do Daniel Alves e a justiça espanhola no meu entender surpreendentemente deu a ele o direito de fiança. Ele pagou a fiança e vai responder ao processo de liberdade. E o Robinho que foi condenado na Itália vai ser preso no Brasil. Não sei direito porque ele vai ser preso no Brasil se ele foi condenado na Itália. Não sei se na Itália tem lá o Sérgio Moro agora está a justiça na Itália. Não sei o que aconteceu. Aí nós tivemos o negócio bolsonarista tão forte o pessoal aplaudiu isso daí. Tem que o cara foi acusado de um crime ele tem o cidadão foi acusado de um crime ele tem que ser esmagado. Essa é a política de todo um setor da esquerda. Isso a pretexto de que como é uma coisa que foi feita contra a mulher aí sim vale a pena esmagar o cidadão. Não sei direito porque se for contra a mulher você pode esmagar e se não for contra a mulher você não pode esmagar. Se é que eles acham que não pode esmagar se não for contra a mulher porque votou todo mundo contra a saídinha do preso. A saídinha não é só para estupradores é para todos os preços. Aí o Lula veio influenciado por isso daí o Lula veio a público falar que ele foi criticar o fato do Daniel Alves ter saído sob fiança. Que é uma coisa que mostra como é que está o clima como o clima afeta a cabeça das pessoas. Quer dizer que agora nós temos que negar o direito da pessoa de responder o processo em liberdade. Quer dizer você foi acusado de um crime A, B ou C não importa qual seja. a princípio em qualquer tipo de legislação penal democrática você tem duas coisas asseguradas. Primeiro que você não é culpado enquanto não houver o trânsito em julgado ou seja todas as apelações forem derrubadas. Você não é considerado judicialmente culpado. você tem direito à apelação. Segundo que se você tem direito à apelação e tudo mais salvo casos muito excepcionais você tem o direito de responder ao processo em liberdade. O problema aqui não é o Daniel Alves o problema aqui é o Brasil que se o Daniel Alves não pode responder em liberdade por que que o resto poderia responder em liberdade? Por que que o Luiz Inácio Lula da Silva quando ele for acusado ele poderia responder em liberdade? Teria que todo mundo que foi acusado de um crime teria que ser preso imediatamente. Isso não é direito democrático isso é direito bolsonarista. O direito de fiança é um direito democrático. O Lula falou que ele pagou a fiança porque ele é milionário. Não, a fiança tem que ser estabelecida proporcionalmente à pessoa. Eu não sei como é o negócio na Itália, mas se, por exemplo, um lixeiro italiano for acusado de estupro e o juiz der para ele cinco milhões de direito à fiança significa que não tem direito à fiança. Ele nunca na vida dele vai poder pagar cinco milhões. Poderiam dar para ele direito à fiança 10 mil euros, que seria uma soma grande, mas não cinco milhões. O direito à fiança é proporcional. Assim como não tem sentido você dar para um jogador de futebol que é milionário uma fiança de 10 mil euros. Isso para ele não é dinheiro. A fiança tem que ser proporcional, não é um problema de milionários, é um problema de fiança. O juiz tem que estipular uma fiança que o cidadão possa pagar. Mesmo que seja pesado, para ele ele possa pagar. Já o Lula, não acho que o Lula refletiu sobre o que ele falou, falou na hora de improviso, etc. Mas nós somos obrigados a contestar. Não pode contestar o direito de fiança, não pode contestar o habeas corpus, não pode contestar o direito da pessoa de se defender em liberdade, não pode contestar o direito da pessoa de ela ser considerada inocente até o trânsito em julgado, não pode caçar o direito político da pessoa também, a não ser quando ela for em trânsito em julgado no Brasil, no caso. Nós somos favoráveis, nós somos contrários a caçar os direitos políticos. A gente viu já o que aconteceu na eleição de 2018. A esquerda perdeu a ideia de que você tem que defender o que se chama por aí de Estado de Direito. e dentro desse Estado de Direito, que é uma coisa muito variável, defender o direito democrático da pessoa. Por exemplo, tem que ter habeas corpus, tem que ter fiança, tem que ter o direito de responder em liberdade, tem que ter o direito de não ser punido a não ser em trânsito em julgado. porque senão isso não é um direito, não é um sistema judicial minimamente democrático, é um sistema judicial de caráter medieval. O povo brasileiro já não conta muito com esses direitos. Eu acho muito difícil, bom, a gente viu, nós temos quase 800 mil presos, nós temos quase 300 mil que estão presos provisoriamente. Isso é uma violação brutal do direito dessa gente. E eles estão presos, alguns estão presos há três anos, não existe isso daí. O brasileiro pobre não tem direito nenhum. aí querem tirar o resto, o pouquinho de direito que existe aí, para quem consegue se defender. Isso daqui mostra como é pernicioso, como é perniciosa a ideologia do identitarismo, porque é o identitarismo que está levando a esquerda brasileira a se transformar numa coisa bolsonarista. já o identitarismo foi a base para instituir a censura no Brasil. Foi a base para caçar vários direitos no Brasil. E agora está sendo a base para caçar ainda mais direitos. E o identitarismo também é o sionismo. se o pessoal até hoje não entendeu que isso daí é uma coisa altamente contra-revolucionária, reacionária, perniciosa, mas eu acho difícil que entenda daqui para frente. Não tem que ter nada disso. A esquerda não deve lutar pela prisão. A esquerda deve lutar por condições humanas para os presos, penas mais leves, um sistema de recuperação da pessoa, prisão só em casos realmente necessários, contra a ideia sádica dos bolsonaristas da extrema direita, de que o direito existe para punir as pessoas, não tem que lutar por nada disso. Com esse negócio do identitarismo nós vamos acabar, na realidade os identitários já acabaram, se igualando ao bolsonarismo. Quando a pessoa vai lá e fala que o cidadão tem que ser preso mesmo que não tenha lei que autorize a prisão dele, que não deve ter direito à fiança, que Itaí vota contra a saídinha, já é bolsonarista. Tudo isso daqui na realidade é uma grande vitória do bolsonarismo. As pessoas vão argumentar da seguinte maneira, eu já conheço o esquema de argumentação, não, mas o Robinho e o Daniel Alves eles são bolsonaristas, tudo bem, mas quando você caça o direito deles, você não está caçando o direito dos bolsonaristas só, você está caçando o direito do povo brasileiro. Então, tanto faz como tanto fez que ele é bolsonarista. O alvo aqui não é o bolsonarismo, o alvo é o povo. Outra coisa também que está envolvida nisso, que a gente precisa falar claramente, é o seguinte, o identitarismo, ele levou a esquerda a acreditar numa das principais teses da extrema direita. Os problemas da sociedade não são problemas da sociedade, são problemas dos indivíduos. Não existe problema social, o que existe é a degeneração de determinados indivíduos ou grupos de indivíduos. Então, por exemplo, o bolsonarismo já é favorável a uma política de segregação. Tal grupo é criminoso. por exemplo, o identitarismo feminino feminista, não sei, num dado momento falava o seguinte, que se uma mulher acusou um homem, ele é culpado. Isso aí é uma coisa de gente louca. Quer dizer, os homens são culpados por definição, basta uma mulher acusar o cidadão, pronto. onde saiu isso daí? É todo um grupo social? Isso é como acontece com os palestinos, é o que os sionistas falam dos palestinos. Todo palestino é culpado, sei lá do que que é culpado, de reagir à violência deles, mas todo palestino é culpado. Como assim? As crianças, todo mundo, o dono da mercearia também, todo mundo é. O que é isso? O que é isso? Todos os homens, todos os brancos. O que é isso? Que tipo de ideologia é essa? Aí, com essa ideologia, você não luta contra um sistema social perverso, decadente, opressor. Você quer resolver um problema? Põe na cadeia o dono do bar aqui de baixo. Pronto. Pronto. põe fulano na cadeia, põe o outro na cadeia, está resolvido o problema. No Brasil, uma frase infeliz de um presidente da República brasileiro, que não era, curiosamente, as coisas curiosas do Brasil, não era propriamente um reacionário. Ele era até, quando ele foi escolhido como presidente da República, ele era considerado uma das pessoas mais progressistas da elite paulista, Washington Lewis. Ele foi governador do estado de São Paulo, ele criou museus, ele criou institutos de pesquisa histórica, ele mesmo era um historiador, um homem culto e tal, mas ele acabou sendo derrubado pela Revolução de 30, acabou sendo símbolo da República Velha, mas ele não era tão ruim assim no começo. E ele tirou, ele teve uma frase que ficou famosa, que é o seguinte, o movimento operário é um caso de polícia, não é um problema social. E a esquerda brasileira, ele falou isso daí em 1920 e poucos, na década de 20. A esquerda brasileira toda sempre condenou essa frase do Washington Lewis. Quer dizer, são problemas sociais, nada é um caso de polícia. Então, nós estamos voltando, nós estamos em 2024, nós estamos voltando 100 anos na história do Brasil, a esquerda está retrocedendo. O problema da mulher não é um problema social, é um caso de polícia. o problema da opressão ou discriminação racial não é um problema social, é um caso de polícia. Quer dizer, nós estamos voltando às coisas mais retrógradas. não, os problemas da sociedade, todos eles, são problemas do sistema social capitalista e pior, de um capitalismo não completamente desenvolvido. Nas redes sociais, eu critiquei o negócio da saídinha e tal, apareceram lá uns, deve ser um pessoal que fica me vigiando. Aí o pessoal fala assim, que veio com esse negócio. Um argumentava o seguinte, é um problema de caráter o problema do crime. Quer dizer, todas as pessoas que estão presas no Brasil, é uma falha de caráter deles. É a direita, é uma ideologia de direita. A direita fala, o capitalismo é perfeito, o problema é o indivíduo. Se você for bom, se você for cristão, se você for temente a Deus, respeitador das leis, trabalhar que nem um camelo, etc, 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 você vai se dar bem na vida. Mas se você for um indivíduo corrompido, um indivíduo que não, preguiçoso, papapá, papapá, você vai se dar mal, se você vai acabar no crime, você vai acabar preso. Esse tipo de formulação é preferida do setor mais direitista do mundo, que são os neoliberais. O capitalismo é ótimo. Aqui tem, dentro do capitalismo, gente preguiçosa e gente que gosta de trabalhar. ele não leva em consideração, obviamente, que, por exemplo, só em São Paulo, você deve ter 300 a 400 mil trabalhadores da indústria da construção civil, quando ela está em movimento. Esse pessoal não ficou rico por quê? Toda gente degenerada, 400 mil degenerados. Aí você tem não sei quantos bicheiros, você tem não sei quantos operários têxteis, não sei quantos operários, quando você for ver, é a maioria da população que vive na miséria. Tem 60 milhões no Bolsa Família, 60 milhões de pessoas degeneradas. E tem mais uns 60 milhões que trabalham por um salário de fome, são 120 milhões de degenerados. E aí as pessoas boas são essas pessoas que estão em Nova Iorque, fazendo festa com prostituta, regada a drogas e que recebem o fruto do trabalho dos degenerados brasileiros. Esse que é o bom. Esse é o cidadão puro. A Petrobras tem, sei lá, 200 mil trabalhadores. A maioria ganha mal. Por que que eles ganham mal? Porque eles são degenerados. Eles não são como esse cara lá em Nova Iorque que pega o telefone e fala me manda cinco prostitutas porque hoje eu quero ter sexo com cinco mulheres diferentes. Aí pega o outro telefone e fala me manda sete quilos de cocaína que eu vou explodir o mundo aqui. Esse é bom porque ele tem muito dinheiro. Como é que ele conseguiu ganhar dinheiro? Passando a maior parte do tempo com as prostitutas, a droga, etc. Ninguém consegue explicar. Mas ele é bom porque ele tem dinheiro. Ele subiu na vida. Ele é bem sucedido. O cidadão que trabalha aqui na construção civil, que constrói a plataforma de petróleo da Petrobras e ganha uma miséria é um degenerado. Ele não conseguiu ficar rico. E a esquerda está adotando essa filosofia medonha. Marx, uma vez, falando dos liberais, isso é uma filosofia de gente. Eu não lembro a expressão que ele usou, mas era alguma coisa assim. É gente mentalmente desequilibrada. Ele falou que não é normal. O nível de sadismo da filosofia. Agora, para você ser esquerdista, não ser chamado de bolsonarista, você tem que adotar essa filosofia. O problema não é o capitalismo. O capitalismo, ainda pior, o capitalismo pouco desenvolvido. o problema é o indivíduo. Se você nascer dentro dessa prisão que a gente mostrou aqui, tem gente que nasce na prisão, de uma mãe alcoólatra, drogada, prostituta, mas se você for uma pessoa assim, assado, você vai ser que nem o Elon Musk. Quem que acredita nisso daí? Aí eles falam, tem que punir duramente. Logicamente que eu vou esperar para ver se o Bolsonaro for parar na cadeia, se eles querem que o Bolsonaro seja esmagado dentro da cadeia. ele vai ser preso no quartel, já acho que para ser um bom cidadão ele deveria ser preso junto com esses caras aqui. Vamos botar, vamos fazer uma pesquisa entre os bolsonaristas, vamos colocar o Bolsonaro nesse cadeião aí com os caras lá tatuados. sem saídinha, sem visita conjugal e até para se reunir com os advogados tem que ser restrito. Aí eles não vão querer. Essa é toda uma farsa no final das contas. Assim como o cristianismo deles é uma farsa, essa política de lei e ordem também é uma farsa. Porque no final das contas é só para esmagar a pobreza. Uma vez eu estava dando um curso e tal apareceu um rapazinho, um rapazinho novinho. Aí ele, sabendo que a gente era de esquerda e tal, ele veio fazer uma provocação, que é uma provocação comum da direita. Daí ele chegou e falou assim, eu sou a favor de pena de morte para bandidos. Falei, eu também. Por exemplo, esse pessoal, na época do governo afagasse, esse pessoal que está vendendo o país sou favorável a fuzilar todos. Daí ele falou, não, mas não é isso que eu estou falando. Então você não é a favor de pena de morte para bandidos, você é a favor de pena de morte para os pobres. Que é a filosofia da extrema-direita brasileira. Eles querem botar os pobres no paredão de fuzilamento, porque eles são como sionistas lá, que querem massacrar toda a população palestina. Mas, por exemplo, se você chegar e falar assim, vamos pegar o dono das americanas aqui e colocar ele na cadeia com 50 caras lá, que nem esse aí, num espaço de 3 metros quadrados, onde você tem que revezar para dormir? Ah, não. É demais. Por quê? Porque ele é rico. É rico. Um cidadão chegou para mim, eu falei que esse negócio da saidinha é para esmagar ainda mais a população pobre, falando, não, quem está preso não são os pobres, são bandidos. Não, quem está preso é tudo pobre. Inclusive, eu expliquei para ele, não só eles são pobres, a maioria deles são miseráveis. Tem o pobre, o cidadão lá que, sei lá, tem um trabalho humilde, tem uma casinha que ele paga aluguel ou, sei lá, ele conseguiu construir pequena e tal. Mas tem o cara que não tem nada. Se você vai no dia da visita dos presos e você vê a família do pessoal, se você não for um sádico de extrema direita ou um identitário, que é outro tipo de sádico, você tem vontade de chorar. Quem é que vai parar na cadeia? São os operários, os filhos dos operários que não conseguiram se manter por algum motivo funcionando na sociedade capitalista. Uma boa parte das pessoas presas tem problemas mentais. são pessoas que, às vezes, até já nasceram com uma certa deficiência e a sociedade acabou de esmagar esse pessoal. O cara não tem autocontrole, sei lá o quê, e é totalmente esmagado. Aí, a esquerda, sempre, a esquerda, os revolucionários, os socialistas, sempre foram humanistas. não pode ser favorável ficar pisando num ser humano desse jeito, mas o identitarismo subverteu tudo isso. A partir de agora, o problema é do indivíduo. O cara, o pessoal fala do cara do metrô, eles só falam da parte de que o cara do metrô se masturbou lá e ejaculou sobre a mulher. Eles falam dessa parte, não falam que ele é uma pessoa emocionalmente, mentalmente perturbada, eles querem esmagar o cara, aumentar a pena, botar ele na prisão, na prisão brasileira, porque mandar o cara para a prisão brasileira é uma forma de tortura. Então, o identitarismo, ele está reeducando a esquerda. E quando ele terminar de educar a esquerda, a esquerda vai ter uma de duas caras, uma de três caras. Ou vai aparecer o Bolsonaro, ou vai aparecer o Netanyahu, ou vai aparecer o Joe Biden. E aí nós vamos descobrir aquilo que nós, o pessoal já sabemos, isso aí não é uma esquerda, isso é uma direita, um vocabulário de esquerda. Tanto que chamaram a polícia para a gente no 8 de março. um comentário sobre a Rússia. Nós tivemos esse atentado aí. O atentado é meio que um canto de cisne da guerra ucraniana, minha interpretação. Não está muito claro o que aconteceu, quem que foi o responsável por isso, mas o Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado. O Estado Islâmico, nessa altura do campeonato, depois que a gente já viu o que aconteceu na Síria, o que aconteceu no Irã recentemente, que eles mataram um monte de gente num funeral, num funeral, na comemoração sobre a morte do general Soleimani, atacaram as pessoas que estavam lá, familiares, etc. eles assumiram o atentado. O Estado Islâmico virou uma espécie de sigla alternativa, nome fantasia, da CIA. Os ucranianos negaram ter qualquer relação com isso, mas me parece que a Ucrânia está reduzida a isso daí. Atentados isolados contra os russos. O Macron, essa semana, falou que é iminente a queda da Ucrânia, e eu acho que eles vão continuar, o imperialismo vai continuar essa guerra, sim, com atentados, não podemos dizer que é terrorista porque é o imperialismo que está fazendo. O terrorismo é só o Hamas. Na Rússia, mataram mais de 40 pessoas, quase 200 feridos, foram dois atentados diferentes, diretamente contra a população civil, sem propósito militar nenhum, é o terrorismo no sentido mais clássico da palavra, uma tentativa de semear o medo entre a população russa. Não acho também que isso aí vai dar certo, me parece que é um último reduto desesperado. E um comentário sobre a Palestina que eu já fiz aqui, mas é importante frisar. A imprensa que só fala a verdade, ela disse assim, que os Estados Unidos propôs um cessar-fogo e os russos e os chineses foram contra. É muito cinismo, a gente vê isso daí. Eles propuseram uma resolução que não implicava em cessar-fogo, mas condenava o Hamas como terrorista e condicionava o Hamas a entregar todos os presos do dia 7 de outubro. Aí os russos foram lá e vetaram, que é uma farsa típica do imperialismo. Como eu disse, farsa imperialista é um pleonasmo. Vamos lá? Vamos lá, companheiros. a gente vai começar aqui pela internet. E só aproveitando aqui. Ah, sim. Nossos companheiros estão indo aqui para o ato agora, que está acontecendo lá no Largo de São Francisco. E, enquanto isso, quero aproveitar para reforçar para que vocês se tornem assinantes da Causa Operária TV pelo Catarse. Nós desenvolvemos aí essa nova maneira de você se tornar um assinante. Aí está. Ciotv.org.br barra membro. É uma maneira de você se tornar um assinante sem que a gente e você também dependa do YouTube e do Google, que, além de ficar com 30% das contribuições que você faz, ainda deixa a gente aqui à mercê das decisões desse monopólio, como a gente ficou em 2022, que, na verdade, foi a decisão do STF que censurou o canal. E agora a gente tem o canal de cortes dessa TV também desmonetizado, censurado. Então, companheiros, contribua com a gente principalmente por esses meios alternativos aí. O Catarse, sendo membro assinante do canal, o LivePix, que está aqui. É só apontar a câmera do seu celular aqui para o QR Code ou entrar nesse link livepix.gg barra de sua TV e aproveitar para mandar seu comentário. Bom, vamos começar aqui. hoje a análise foi longa, temos bastante pergunta. Vamos lá. Pergunta do formulário de membros do Sérgio. Gostaria de saber se o Rui acompanhou o que pensa e o que pensa da notícia de que o governo Putin investigou o contrato de venda do Alasca para os Estados Unidos e detectou diversas regularidades e possíveis nulidades, razão pela qual criou-se um movimento para restabelecer a região e o território russo. Bom, eu não conheço bem a história da incorporação do Alasca, mas eu me lembro de ter lido em algum lugar que isso aí foi feito através de uma pressão sobre o governo russo da época, que não foi um negócio voluntário, que havia problemas, com as dívidas, etc., e eles foram chantageados a entregar o Alasca. Eu acho que está certo o Putin fazer isso daí. A chance de que isso aí tenha sido um negócio fraudulento é de 99%. Eduardo Mendes, penha, pergunta, saudações, companheiros. Meu caro Rui, tenho acompanhado a conceituação e as críticas ao identitarismo, uma ação importantíssima do PCO. No entanto, não tenho visto se há formas de combater ou, ainda melhor, de aproveitar desse movimento para organizar os trabalhadores. Portanto, como atuar para reverter essa política identitária em favor dos trabalhadores, já que a conscientização desses trabalhadores de que trata-se de mais uma política capitalista não acontecerá tão cedo? Olha, a maneira de combater o identitarismo é a maneira que a gente tem de combater tudo. O primeiro passo é você formular claramente a sua crítica ao fenômeno em questão. Eu acho que nós fizemos isso daí, formulamos claramente a crítica, procuramos demonstrar qual é a natureza do identitarismo e tudo mais. Bom, o segundo passo é você fazer uma... um trabalho, digamos assim, de propaganda, um trabalho de discussão política em torno do problema, para que as pessoas que estão vendo esse novo fenômeno tomem consciência do que se trata, o que exatamente está em jogo com o identitarismo. Bom, o terceiro passo é formular uma política de luta contra. isso daí envolve a propaganda, logicamente, mas envolve também um conjunto de ações. Então, o que nós fazemos? Nós temos combatido o identitarismo em questões políticas concretas, não é uma crítica geral, abstrata. como essa aqui, por exemplo, que nós fizemos hoje. E nós procuramos organizar um movimento de mulheres, um movimento de negros, etc., com um outro programa e uma outra política diferente da política do identitarismo. Eu acho que o caminho é esse daí. Everton Máximo Pereira pelo Superchat, o Neoc, também pelo Superchat, Irmãos Graco, também pela contribuição, o Neoc, de novo, muito obrigado pelo Superchat, mais um aqui, muito obrigado, mais outro, muito obrigado, eu não vou ler tudo, porque nós temos bastante coisas das perguntas daqui a pouco, Cultura Búzios, muito obrigado, Andrei Silva, também contribuiu com a gente, Maria Luísa Silva Telles, muito obrigado pela contribuição, Rafael Catelli, mandou um supersticker, Adriano Santos, mandou um superchat, Lino Alves, também mandou um superchat, Luiz Preza, outro superchat aqui, muito obrigado, e o Fabrício Caldeira, mandou um superchat, muito obrigado, companheiros, a gente está com um pouco de tempo aqui, eu não vou ler todos os comentários, mas a gente agradece muito a contribuição de todos. O LivePix, é... LivePix do Luiz, não, do camarada Stalin, mandou aqui, admiro muito a coragem das posições do Rui, no 247, poderia falar do trabalho do PCO nos presídios? Olha, nós, no momento, não estamos com trabalho nos presídios, mas nós já tivemos esse trabalho, nós... para você fazer esse trabalho, você tem que ter alguém lá dentro, que complica a situação, não te deixam entrar lá para se conversar, fazer proselitismo político com os presos. Mas a experiência que nós tivemos era muito interessante, porque os presos, eles liam o jornal com as operárias, discutiam, discutiam os problemas políticos, era bem... Aí o companheiro que estava fazendo esse trabalho teve um problema e teve que se afastar do... da questão. Mas é perfeitamente possível fazer um trabalho junto aos presos, tendo a possibilidade. Agradecer o Sou Eu, o PCO faz mais do que qualquer outro partido, deve ser por isso que a IPB está tão incomodada. Luísa Koppieters, seja pontual o PCO. Camarada Stalin, a sensação que tem da Rússia de grande impasse, só mesmo voltando da Rússia de 1930 para resolver. Jalvis, mandou aqui ajuda ao PCO na luta em prol dos heróis da resistência palestina. Silvio Anzolin, o Iafepal lançou um vídeo sobre as mentiras dos sionistas em 7 de outubro que acusa o Hamas. Você viu essa mensagem que foi marcada como imprópria. A Fepal publicou um livro desmentindo as mentiras. É. Aproveitando aqui também, o companheiro Gilson me mandou uma contribuição e ele mandou um arquivo com uma matéria do Intercept sobre sobre também falando que eles estão documentário que expõe as mentiras de Israel sobre bebês assassinados, estupros e mortes de civis. Ele comenta aqui. Agora não é mais o PCO que fala que Israel mente. Pediu para você comentar sobre a importância do Intercept também denunciar as mentiras. Não, há muitas denúncias. Há muitas denúncias. Al Jazeera fez um documentário. O Greyzone, que é um site importante de denúncias. Eles denunciaram, eles são jornalistas mais profissionais que fazem reportagens sobre temas muito polêmicos denunciando o imperialismo. Eles, por exemplo, fizeram uma reportagem denunciando o negócio do Nord Stream falando que aquilo lá foi uma coisa do governo norte-americano. Eles têm um pessoal que... Não, aí tem a Mint Press que é parecida com isso. Os dois são britânicos. tem vários, né? Eu acho tudo isso daí muito importante. Não é possível que a gente viva numa situação em que numa coisa tão importante como essa, tão decisiva, só exista aí, sem contestação de praticamente ninguém, a versão de uns criminosos como os sonistas. A gente tem que ter consciência de que isso é um problema muito sério. Que eles falem mentira, normal. Eles são mentirosos mesmo. Todo mundo sabe disso. Agora, que ninguém conteste as mentiras, isso é que é grave. Num primeiro momento no Brasil, só nós contestamos isso. falamos que era mentira e tudo mais. Agora, o Intercept, eu acho que tem muitas considerações que eu poderia fazer sobre o Intercept, mas na medida em que eles fazem isso daí é positivo. Eu não vi a reportagem, não vi a da Aljazeera também, não vi a da Fepal, eu vi a da Mint Press, eu vi outras, vi várias aí que foram... Nós vamos publicar aqui em livro, no livro que nós estamos para publicar sobre o Hamas, nós vamos publicar um documento do Hamas que se chama A Nossa Narrativa sobre o 7 de Outubro. Esse documento circulou pouco no Brasil, nós traduzimos e publicamos o nosso jornal. Vamos publicar em vídeo agora, vamos publicar em livro. Ali eles explicam também detalhadamente a questão. Eu acho que todo esforço nesse sentido é importante. O Hamas é o partido político nesse momento mais caluniado do mundo. E a calúnia contra o Hamas não é contra o Hamas apenas, é contra todo o povo palestino. Eles querem dizer que os palestinos são criminosos quando eles falam que o Hamas é criminoso. eles querem justificar o assassinato de crianças. Eles querem justificar a destruição de hospitais. Eles querem justificar o fuzilamento de pessoas dentro de hospitais. O assassinato de 136 jornalistas. A destruição de toda a infraestrutura da faixa de Gaza. Querem justificar o fato de que eles estão matando os palestinos de fome. Querem justificar o fato de que eles não deixam entrar nem remédio. Eles estão bombardeando a população civil. E para justificar isso daí, eles têm que falar que o Hamas é criminoso e os palestinos igualmente criminosos. A Autoridade Nacional Palestina falou que o Hamas é responsável pelo que está acontecendo. O que mostra que essa Autoridade Nacional Palestina é eles que são criminosos. que falar que alguém é responsável pelo que o Netanyahu está fazendo é um crime. Alguém que não seja o próprio regime político de Israel. Isso daí não tem justificativa. Qualquer coisa que você tivesse feito logicamente que não vai justificar isso daí. O cidadão do lado aqui tem uma família de dez pessoas. Aí ele mata uma pessoa. Você vai lá e mata a família dele com dez pessoas? Se você fizer isso, você é pior do que ele. Você é mais criminoso do que ele. Descer. Nelson Henrique mandou um live fix. Como denunciar a capitulação do Lula diante dos bancos sem se aliar aos golpistas de esquerda? Não sei se a gente pode dizer que o que o Lula faz é uma capitulação diante dos bancos. O que eu acho é que ele procura tratar o problema dos bancos de uma maneira que é ineficiente. Ele acha, ele acredita que a única maneira de você tratar o problema é institucional. Então, ele vai procurando tratar a coisa do ponto de vista institucional, só que isso aí não dá resultado. Precisa fazer outra coisa. Precisa mudar solidariedade política. Não acho que o problema aqui é uma capitulação. A capitulação seria o cara falar não vou fazer absolutamente nada. Ele procura fazer, mas o que ele vai fazer, isso que nós temos que entender, não será suficiente. Não é e não será suficiente. Legends, o Carlos não é e por um bom tempo. Também mandou aqui identitarismo, um dia é rola. Paulo Banduc, também mandou uma contribuição pelo LivePix. O Lucas. Rui, seria válido para a esquerda recorrer a métodos como tráfico de drogas para financiamento? Eu acho que tudo depende da situação. Situações desesperadas podem levar as pessoas a fazer coisas desesperadas. Eu acho que, de um modo geral, quando você vai fazer alguma coisa nesse sentido, você deveria tomar cuidado com o que as pessoas vão pensar. Então, certas coisas você não faz por isso, por uma questão política. Não é um problema moral. Até porque, por exemplo, nós defendemos a legalização da droga. Nós achamos que a proibição da droga é a que causa todo esse problema. Então, se você vai traficar drogas ou não, não é um problema moral. Continuando aqui, o Thomas Duarte. Camaradas, qual é o posicionamento do PCO em relação à segurança pública, polícias, penas, prisões? Olha, nesse momento aqui, isso daí envolve dois debates diferentes. Um debate é o que fazer do ponto de vista prático. Que política você tem hoje, por exemplo? Esse é um debate. Outro debate é qual é a filosofia geral sobre o problema penal. O problema do crime. Do ponto de vista imediato, o que nós defendemos é um tratamento moderado, equilibrado e humano do problema do crime. porque o problema do crime é um problema social. Você tem que prender determinadas pessoas? Tem que prender, porque a pessoa pode ser uma ameaça a outras pessoas. Mas por isso. Por exemplo, você prender uma pessoa que roubou um chocolate no supermercado, o criminoso é o juiz que deu a sentença de prisão para essa pessoa. isso aí é absurdo. Então, quer dizer, o crime como meio para esmagar o ser humano, a penalidade como meio para esmagar o ser humano é simplesmente uma questão de que a sociedade atua num espírito de vingança contra de uma parte da sociedade contra a outra parte da sociedade. Nós não partilhamos isso daí. nós achamos que o correto seria que a sociedade procurasse reintegrar a pessoa numa vida social normal fora do crime. O que é muito difícil porque a sociedade não consegue integrar ninguém. Como a gente falou aqui, nós temos 60 milhões de pessoas no Bolsa Família. Então, como é que nós vamos integrar o... Como é que você vai falar para o cidadão na favela, nas periferias que ele não tem que entrar no tráfico de droga? O que você oferece para ele? Nada. Você não oferece nada. Você deixa ele aí no sereno. Mas, a coisa seria, nós somos favoráveis a diminuir, não aumentar as penas, diminuir, garantir todos os direitos democráticos, criar prisões que tenham... Respeitem a dignidade humana, prender só nos casos em que forem absolutamente necessários e assim por diante. A polícia não pode ser o que ela é hoje, é um instrumento de agressão contra a parcela mais pobre da sociedade e tudo mais. Agora, do ponto de vista da filosofia geral do problema do crime que influi nessas propostas, eu li um autor que falava o seguinte, que falava assim, um advogado criminalista muito famoso dos Estados Unidos, antigo, não está vivo. o mais famoso de todos, eu diria. Ele falava o seguinte, o crime não pode ter uma pena. Se o objetivo da pena é de recuperar o cidadão, então, você teria que recuperar o cidadão e quando ele tivesse recuperado, pronto, acabou. Não precisa ficar 50 anos lá. daí ele fala, só que na sociedade atual, se você fizer isso daí, tem gente que vai ficar preso para sempre porque quem controla o sistema carcerário é toda gente sádica, etc. E ele fala, o crime é um problema puramente social, um comportamento social divergente. Tanto que tem muito crime que era crime antigamente e não é mais crime hoje. a sociedade impõe certas coisas aí. Por exemplo, o cidadão pode ser, sei lá, condenado por não pagar impostos. Não é propriamente um crime isso daí. Então, a coisa teria que ser vista de uma maneira mais evoluída. Adotar o ponto da extrema-direita, o ponto de vista da extrema-direita é como se um ser humano normal começasse a rastejar na lama como um porco. Você deixa de ter um comportamento humano e você começa a ter um comportamento animalesco. É isso que eu penso disso daí. É o que eu penso também da política dos identitários parecida com o bolsonarismo. A pessoa deixa de ser um ser humano e passa a rastejar na lama com um porco. Continuando o mesmo tema, camaradas, na sociedade ideal, no estado do proletariado, como seria policiamento e as penas? deveria ser assim como eu estou dizendo. Luisa Copieters, identitarismo é um braço ideológico do imperialismo, identitarismo é pá de cal na esquerda brasileira, cowboy do dart, sou programador, tenho vários aplicativos e sistemas publicados, o Brasil precisa de plataformas nacionais e fora das big techs. vamos fazer uma plataforma? Sem dúvida. Acho que o companheiro deveria entrar em contato aqui com o pessoal nosso que trabalha nessa área e discutir o assunto com ele. Às vezes dá para fazer um projeto de maior voo, envolver outras pessoas. Rodney Azevedo, comentem a respeito dos empréstimos e financiamentos onde os valores não baixam mais. Seria isso um método para enriquecer bancos e abolir a propriedade privada através de impagáveis? O capitalismo é uma propriedade privada só dos capitalistas. A sua propriedade está sujeita a chuvas e trovoadas. Você tem uma casinha lá, vem o banco e toma sua casa. Você tem um pedacinho de terra, vem o banco e toma sua terra. só os capitalistas que têm direito à propriedade privada. O resto do pessoal vive na corda bamba. Antônio Bispo, entendo que a nova formação ministerial marca uma mudança na ação da direita, da desmoralização para a desestabilização do governo. Quais são as diferenças deste governo para o último governo de uma? não sei se a gente pode dizer que nós já estamos na fase da desestabilização, mas que a burguesia está muito mais agressiva com o governo nesses últimos três meses aqui, não tem dúvida nenhuma disso. vamos ter que esperar para ver como é que a coisa evolui. Anderson Andrade Alexis, boa tarde, companheiros. Rui, agora vaiar ou divergir de uma fala reacionária de um negro é racismo ou de uma mulher machismo? O que será permitido? Isso é uma bobagem. isso aí é um negócio tipicamente sionista, se critica um judeu ser antissemita e ser antissemita é o pior crime que existe sobre a fase da Terra. Luísa Copieters vai ter análise do jogo da seleção? É interessante porque o jogo da seleção é exatamente no horário que eles marcaram o ato público de massas. Se eles colocarem um telão lá até dá para pensar que eles vão fazer um ato de massa mas se não tiver telão a informação que a gente recebeu é que o ato era para as 15 horas quase 17 tinha 200 pessoas. Eu tenho informação de Curitiba e de Belo Horizonte que eles marcaram o ato para as 9 horas da manhã. Em cada um desses lugares os nossos companheiros que estiveram por lá falaram que tinham 100 pessoas no máximo. Não é um investimento grande na mobilização popular? O Marbe Venceslau mandou aqui revogar a AC 10320 mais 9 urgente. O Tinsk Burn quero fazer uma denúncia de um artigo difamatório do senhor Francisco Fernandes Ladeira na revista Fórum contra o PCO. O grau da mentira é tão grande que esse senhor insinua que o PCO se apropriou da pauta palestina para si. Aqui a denúncia do companheiro mandou uns por chat. Eu não li a matéria toda. Esse cara é um difamador profissional do PCO. Deve ter já uma meia dúzia de matérias contra nós. Não sei exatamente que propósito isso aí serve. A tese dele é uma tese absurda. A tese dele é o seguinte, quando você defende quando você se mobiliza contra a prisão do Lula você não está se mobilizando contra a prisão do Lula. Você está procurando tirar proveito da popularidade do Lula. Aí você fala mas o Lula está preso. precisa fazer uma campanha pela liberdade dele. Não, mas você não pode fazer essa campanha porque se você fizer essa campanha você está tirando proveito do Lula. Então, o correto mesmo seria deixar o Lula preso. De repente até falar que ele tem que estar preso para não tirar proveito dele. A mesma coisa na Palestina. Estão matando o pessoal lá de tudo quanto é jeito. Aí nós somos um partido de ação que é diferente do resto dos partidos que é só conversa. Nós vamos à rua, colamos cartazes, distribuímos panfletos. Então, nós não estamos defendendo os palestinos. Nós estamos parasitando não sei o que seria isso daí. Estão matando gente a rodo lá. e quem estaria defendendo os palestinos são os outros que não fazem absolutamente nada. É ridículo isso daí. O que a gente pode dizer sobre uma tese dessa natureza? Eu acho que foi esse mesmo cidadão que falou que a gente vendia jornal para se enriquecer. É natural porque ele nunca vendeu jornal na vida dele. Esse Fernando Ladeira isso é um idiota. Live Pix do Marcel. Rui, você não comentou o interessantíssimo artigo Israel Alone da The Economist. Eu não vi esse artigo. Ah, essa semana deu a capa. Acho que é isso. O The Economist ele é um jornal é uma revista aliás que em geral coloca as preocupações da burguesia imperialista. E ele faz isso daí há 150 anos já. Então, não é que ele seja um jornal bem informado e tal, mas basicamente é que ele expressa o ponto de vista dos banqueiros e tudo mais. Eu não li a matéria, mas eu achei interessante, porque é isso mesmo. a situação dos israelenses é uma situação grave. Eles dizem aqui no momento de poder militar Israel parece profundamente vulnerável. Na verdade, não tem poder militar nenhum. Estão matando gente indefesa. militarmente eles não mostraram nada. Mas eles propõem uma mudança de política dos israelenses. Porque não dá, não dá para aguentar essa pressão externa. Os aliados não aguentam mais, os Estados Unidos não aguentam mais. Olivares, Rui, qual o entendimento do PCL sobre lei Maria da Penha? Eu acho que ela tem coisas boas e tem coisas erradas. É uma lei mais antiga, já está influenciada por um certo identitarismo. A lei deveria se preocupar em proteger as pessoas, nesse caso. Mulheres que sofrem na mão dos maridos. A lei deveria não ser nem um problema de lei, seria um problema de garantir que a pessoa tivesse condições como tem, por exemplo, iniciativas individuais, até iniciativas políticas, de construir abrigo para as mulheres que querem sair de casa e têm medo do marido. Eu acho que esse tipo de coisa é colocar determinado tipo de dispositivo que dificulte a agressão a agressão e tal. Agora, nós temos que entender que tudo isso, embora seja necessário, seja positivo de fazer, não vai resolver o problema. O problema da mulher é um problema social. A mulher de conjunto ocupa na sociedade um lugar muito subalterno em relação ao homem. Muito, não é pouco, muito. as mulheres de classe média não entendem isso daí porque elas têm uma vida mais artificial, apesar de que elas também estão colocadas em uma posição subalterna. Até as mulheres da burguesia estão colocadas em uma posição subalterna. Então, para você resolver o problema, você tem que tirar a mulher dessa condição econômica de subalternidade. Por exemplo, a gente teria que ver os índices que são assim, mesmo na classe média, se nós pegarmos as profissões mais lucrativas, todas elas são dominadas pelos homens. Como é que você vai fazer? As mulheres teriam que ser estimuladas e educadas para todo tipo de profissão, não existe isso. É um problema social geral. A maioria das mulheres no Brasil é dona de casa. isso é uma posição subalterna. O identitarismo disfarça-se falando assim, se a mulher quer ser dona de casa, então tudo bem, mas não é bom isso. Tudo bem, se ela quer ser dona de casa, você vai fazer, fuzilar ela porque ela é dona de casa, mas você tem que dizer que isso daí é uma posição de inferioridade social. Não tem como você progredir se não for assim. Agora, como você vai tirar a mulher da situação de ser dona de casa, mãe e tal, tudo isso que cria para ela uma verdadeira prisão social? Você precisa ter condições sociais que permitam a ela sair disso daí. Quer dizer, você teria primeiro que ter um sistema social que amparasse a mulher totalmente, libertasse ela da escravidão que significa criar os filhos. a ideia de que você vai dividir o trabalho da mulher com o homem não vai acontecer, primeiro, e, segundo, não daria conta do problema. Você precisa ter um sistema de amparo social. A mulher precisaria ter pessoal especializado que tomasse conta dos filhos enquanto ela trabalha, etc. A mulher precisaria ter uma posição mais como é que se poderia dizer? Mais importante no processo produtivo. Ela precisaria ser educada, a educação feminina teria que ter aspectos da educação masculina para ela poder se equiparar. O identitarismo fala que a mulher é superior ao homem, a mulher é liberada, tudo bobagem. A sociedade não cria essa superioridade, não cria... A superioridade é ridícula, mas não cria nenhuma igualdade, não há igualdade. Então, quer dizer, a lei só pode fazer um pouco do trabalho. Tem que ter direito de divórcio pleno, que todo obstáculo que você coloca para o divórcio vai sempre ser desfavorável à mulher e assim por diante. Teria que... Tem que ter direito de aborto, tem que ter condições médicas e sociais para cuidar dos filhos, teria que ter mais facilidade para o parto e assim por diante. é muito problema que a mulher tem. E a sociedade não dá conta nem disso. As identitárias, tudo mulher de classe média. A mulher pobre, ela está lá amarrada no fogão, às vezes trabalha fora e continua amarrada no fogão, com um monte de criança e tal, não consegue escapar dessa escravidão. A gente tem um companheiro que mandou uma pergunta por áudio aqui, pelo LivePix. Pode soltar, produção. Caro companheiro Rui e amigos do PCO, você não acha que falta uma análise do papel das faculdades e universidades privadas na formação da juventude, inclusive na formação dessa juventude conservadora, reacionária, liberal, cada vez mais presente, visto que a grande maioria das faculdades privadas que se espalharam nos últimos 15 anos, elas replicam todo o lixo que vem de Harvard. Autores como Michael Porter, Philip Kotler, Tom Peters são lidos e os jovens saem das universidades replicando esses esquemas liberais. Isso não seria um sintoma desse atual momento que a gente vive, desse movimento conservador, liberal, crescente? sem dúvida nenhuma que o doutrinamento, doutrinação através do ensino é uma coisa importante. A igreja católica sempre se preocupou em ter escolas católicas, é uma forma de doutrinar as pessoas para o catolicismo e de preservar o público da igreja católica. As universidades pagas no Brasil, o problema eu acho que vai além dessa doutrinação racionária. Elas não são verdadeiras universidades. isso daí é um quebra-galho que foi montado para, inclusive estimulado numa época pelo governo Lula, para que o Estado não tivesse que arcar com a educação superior e não ter o gasto. O que aconteceu? Esse é um ensino de péssima qualidade, com raras exceções, que acabou influindo na qualidade inclusive do ensino público universitário. E, obviamente, é superior. Não dá para comparar nenhuma universidade privada com uma USP, por exemplo. em nenhum setor. A USP é uma universidade ruim por uma série de coisas, mas é uma universidade, tem professores de uma certa qualidade. Então, isso daí é um balcão de negócios. É para o pessoal ganhar dinheiro e, num certo sentido, suprir a falta de mão de obra qualificada de uma maneira espúria. Você vai ter uma mão de obra qualificada com muito pouca qualificação saindo dessas universidades. Bom, como a universidade é privada, ela tende a assimilar todas essas coisas mais perniciosas da ideologia capitalista. porque quem determina o currículo de uma universidade privada tem uma lei, mas a lei só faz parte do serviço. São os capitalistas, donos da universidade. A solução aqui seria que você tivesse ensino público e um investimento público no ensino superior. E não só isso, que tudo isso daí fosse feito de uma maneira também democrática, não houvesse a ditadura do currículo, não houvesse a ditadura da burocracia universitária. O ensino brasileiro está numa situação deplorável. O ensino superior também. Todas as etapas do ensino. É o que eu falei no começo. Não dá para você chegar e falar assim, não, está indo todas as mil maravilhas, porque o Lula está no governo agora. Você vai resolver esse problema. O ensino público brasileiro é pequeno. O Lula construiu universidades para aumentar a oferta de vagas nas universidades públicas, construiu. Mas não modificou. A relação entre o público e privado é muito desfavorável. Se não me engano, 80% do ensino superior é privado e é de péssima qualidade. E isso, por sua vez, influenciou a parte pública. E ainda tem esse problema do doutrinamento neoliberal. Um professor professor de uma universidade dessas, em geral, não tem formação, não tem grande formação, nada, são, não são verdadeiros intelectuais. A gente vê que essa ideologia neoliberal, a ideologia da direita, ela é transmitida por pseudo-intelectuais. Está certo que os intelectuais da esquerda também não estão lá essas coisas. Há uma decadência geral da intelectualidade brasileira, que é natural. Essa intelectualidade se alimenta do sistema social brasileiro. Está em decadência, está tudo em decadência. Mas a coisa é pior ainda com esse pessoal das universidades privadas. a correção desse problema tem que ser uma correção da mentalidade política geral da sociedade. Quando a sociedade está se mobilizando, isso estimula mais o pensamento crítico, que é o único tipo de pensamento que vale a pena. O cidadão ir lá e decorar umas regrinhas não é uma coisa intelectualmente válida. É uma imitação de intelectualidade. Eu vejo o pessoal nas redes sociais, acha que sabe muito porque ele tem informação A, B e C, mas não consegue pensar, não tem profundidade e não tem o conhecimento correto. Os fatos aí são todos... A maioria na verdade é educada por ouvir dizer, sei lá, pelo cinema norte-americano. A situação é dramática. Estamos chegando no fim. Olivares, que agonia saber tudo o que há de errado na sociedade e entender que só a revolução pode resolver tudo de uma vez. como é que é não entender o começo? É um comentário que agonia saber que tudo que há de errado na sociedade e entender que só a revolução pode resolver tudo de uma vez. não há agonia nenhuma. Eu acho que você entender o que está acontecendo em volta de você é um ganho. É um ganho e faz bem para a pessoa. Ah, mas tudo o que... Aí, a hora que você entende, você começa a ver tudo errado. Tudo bem, as coisas estão erradas, mas é um ganho se você compreender isso daí. dá uma certa paz de espírito. Nós temos que compreender também o seguinte, o mundo, a evolução do planeta, da sociedade humana, não depende de cada pessoa individualmente. Essa é uma doutrina capitalista que exalta o individualismo. As transformações sociais dependem exclusivamente das amplas massas. O que nós temos que fazer, as pessoas são mais políticas, têm mais consciência, que compreendem as leis sociais, é contribuir de alguma forma para esse movimento das amplas massas, que vai acontecer de qualquer jeito. A gente pode perceber isso pelo seguinte, nós tivemos uma revolução russa, revolução russa foi feita, foi dirigida por algumas das mentes mais brilhantes do século XX. E, eu diria até da história da humanidade inteira, porque o Lenin não é uma figura fácil de encontrar. Mesmo comparando ele com grandes revolucionários do passado, um Robespierre, e tal, um Cromwell, se você comparar a Trotsky, por exemplo, que organizou o Exército Vermelho, você vai ver que é raro você encontrar pessoas com essa capacidade dessa gente. Eles fizeram a revolução, depois fizeram a revolução na China e o pessoal que fez a revolução, olha, para não ser, para ser bem preciso, não ser exagerado, não tinha muita ideia do que eles estavam fazendo. Mesma coisa na Coreia, mesma coisa em Cuba. Hidal Castro nem era marxista propriamente. Então, quer dizer, a história ela progride. Se ela tiver o instrumento ideal, um Lenin, um Trotsky, isso vai ser um ganho para todo mundo. Mas se ela tiver uma ferramenta mais rústica, em vez de ter um pilão hidráulico e um martelo de madeira, também vai acontecer a revolução. Claro, a qualidade do processo político vai sofrer um tanto, mas, finalmente, o processo histórico é como uma força da natureza. As revoluções acontecem, até quando não tem nenhum revolucionário muito iluminado para dirigir essa revolução. Nós temos que olhar a coisa até certo ponto com um distanciamento, observar o processo histórico, o processo social, compreender que nós temos um determinado papel nesse processo social, que pode ser importante em determinados momentos, mas não vai ser o papel mais decisivo, as coisas vão acontecer independentemente do que você vai fazer. A influência que você vai ter é uma influência pequena, mas quando você se dá conta do que é possível fazer, da importância do que você pode fazer, você vai fazer isso aí com determinação. É como um médico, por exemplo. O médico não pode fazer milagre. Trazem o paciente na mesa de operação, aí o cidadão está com uma infecção que dominou todo o organismo, ele vai lutar. Dependendo das condições, ele pode ser bem sucedido, mas depende também muito da natureza. o revolucionário é como um médico, ele pode fazer um monte de coisa boa, importante, mas ele não faz tudo. Depende da natureza que, nesse caso, são as forças sociais que são cegas, irracionais. e tal. Para terminar aqui, Bolivaras, temo que com a paralisia do PT Cutiuni, a burguesia volte a uma ofensiva como em 2015. Sim, é possível. Só que acontece o seguinte, é como eu falei, o processo social é complexo. Se a burguesia levantar muito a cabeça, uma parcela expressiva da esquerda vai reagir, independentemente de PT ou de qualquer outro. Nós vamos estar no meio dessa parcela aí, nós vamos dar um tempero especial nesse negócio. O nosso poder de ação hoje é maior do que na época do golpe de 2016. Na época do golpe de 2016, a gente falava e ninguém ouvia. Aí depois o pessoal constatou que a gente estava certo, a gente ganhou uma certa autoridade. Então, o processo social vai evoluindo. A direita está numa situação favorável, mas ela teria que tomar cuidado, porque o povo brasileiro é uma espécie de leão adormecido. se o leão acordar, o negócio vai ficar feio para ele. O PT não consegue acordar esse leão. Pelo contrário, o PT faz muita coisa que mantém o leão dormindo. Quer dizer, não é tão simples também para a direita assim, a direita vai indo, vai... existe o povo brasileiro. Se a direita exagerar na dose, vai haver reação. E essa reação pode ser totalmente avassaladora para a direita. É como aconteceu na Venezuela. A direita foi, 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 os Estados Unidos organizou um golpe de Estado e, de repente, o povo saiu à rua. espontaneamente. Não foi o chavismo que chamou o povo à rua. O chavismo tinha criado um certo ambiente político. E o povo derrotou o golpe. E, a partir daí, o imperialismo perdeu o controle. Então, quer dizer, nem tudo são flores. O processo político, ele é dialético no sentido de que um polo estimula o outro polo. Então, se a direita não conseguir, ou, às vezes, se ela fizer direito, o polo esquerdo pode se incendiar com facilidade. O que não quer dizer que a gente tem que ficar esperando que a sorte favoreça, que as coisas se deem do jeito que a gente quer. Nós temos que trabalhar. é só só agradecer que foi o Paulo Banduk que mandou o áudio. E o último comentário do Regis, os bolsonaristas também são a favor da retirada das saídinhas e dos direitos dos presos do 8 de janeiro? pergunta aqui. Bom, então, a gente precisaria perguntar para eles se eles são a favor. Uns vão falar que sim, outros vão falar que não. Os que falarem que sim estão mentindo. a esquerda, a direita fascista é meio farsante. Mesmo que o principal líder da extrema-direita foi o Hitler. Era uma mistura de pessoa muito sinistra com uma pessoa histérica, um palhaço. Hitler também era um farsante. Bom, companheiros, a gente vai terminando aqui, então, a análise de hoje. Agradecer todo mundo que participou, que contribuiu. Lembrando que você pode se tornar assinante do canal pelo Catarse. Então, se torne assinante, manda o link aí para a gente terminar a produção. E contribuir com a gente, contribuir com a imprensa independente revolucionária. Cotv.org.br barra membro contribua conosco. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, muito boa tarde. Sábado que vem a gente está de volta em mais uma análise. Política da Semana. Até mais.